Hoje tu é mais identificado com o Grêmio ou com o Inter? Com o Grêmio. Com o Grêmio, né, cara? Como marcou a tua passagem, né, Tia? É, desde pequeno também, né? Já era gremiço, então. Tu vem a Porto Alegre motivado por quê? Tu fala assim, cara, eu posso ser profissional, eu vou tentar. Como é que foi esse estalo? Não, motivado a jogar. De passar e ficar. Sabia que competência eu tinha. Como é que foi a tua venda ao Barcelona? Como é que os caras chegaram em ti, meu? Cara, foi na época no empresário ali, o Mário Roça ali, junto com a parceria com o Machado. Daí eu estourei, né? Tipo, depois desse jogo do Cruzeiro, acabou. A gente foi e tal. Daí comecei o Galchão. O Galchão foi indo e chegou, os caras trabalhando, trabalhando. Quando o bicho chegou, o cara chegou pra mim e disse, ó, tu tem a possibilidade do Barcelona. Só esse cara não gosta de brasileiro. É, é real mesmo essa história. Daí chegou assim e eu comecei a jogar bem de novo. Onde é o Rivaldo, ô, Roquenbach, eu vou vazar. Chegava mais elegante. No outro dia cheguei na pinta. Ele olhou assim pra mim, chegou no treino, assim, pra chegar no treino, sabe? Imagina. Pra chegar. Ele olhou assim pra mim e disse, agora sim. Agora chegamos no Barcelona. Me conta um pouco mais da tua relação com o Cristiano Ronaldo. Como é que foi? Cara, foi uma relação, pô, de treino e a gente andava junto e tal. E foi muito rápido pra ele também. E eles fizeram a comparação que eu dava mais passe que ele e mais passe certo. E conseguiram ouvir isso pra mim, inglês. Como é que surge o Grêmio na tua vida? Bom, daí tinha umas possibilidades, eu tava no Grêmio, eu tava no Middlesbrough e tinha as possibilidades que alguém tinha conversado, meu empresário tava me falando. Possibilidade do Grêmio. Daí quando veio, tocou na minha cabeça. Eu não tenho nada que falar do Inter. Tenho respeito pelo Inter. Tenho respeito pelo Inter. Então, no Brasil, foi as duas equipes que eu só joguei, foi só nas duas. Fala, baseada. Beleza? A gente tá começando mais um assado para conteúdo que vocês sabem toda segunda-feira, 19 horas. E de vez em quando também a gente coloca às 19 horas nas quintas-feiras. Mas é sempre às 7 horas da noite. A gente tem um encontro marcado com este canal que já tem mais de 430 mil inscritos. E a gente quer bater os 500 mil até o final do ano. Então tem que correr agora para tudo que tu tá fazendo durante a nossa resenha. Eu vou lembrar pra você ir correndo. Se inscrever no canal se você não for inscrito. Se você já for, dê o like nesse conteúdo. Deixe o seu like e, claro, o seu comentário. Hoje a gente tem um dos melhores volantes já fabricado. Porque a gente fabrica volante. No Rio Grande do Sul. E a gente vai conversar com o Fábio Rokenbach. Depois da nossa vinheta. Então fica aí comigo e com o Roca, que o homem é brabo. Então vamos fazer a vinheta. A gente volta com o Rokenbach para comer muita carne nesse assado. Rapaziada, agora estamos de volta em definitivo. Para trocar ideia com o Rokenbach. Antes de eu passar a bola para o Rokenbach, deixa eu falar dos meus parceiros. Que estão sempre comigo. E que a gente gosta de dar moral. Porque são eles que mantêm este conteúdo de pé. Então esportes da sorte. Um forte abraço. Se você ainda não entrou em esportes da sorte. Corra agora. As melhores odds do mercado. Aliás, se você é gremista, invista. Aposte em quem aposta no Tricolor. É a Bet que está patrocinando o nosso Tricolor das Américas. Desco atacado também está comigo. Em Porto Alegre fica ali na Ramiro. Está na decidinha ali. Logo à direita tem um Desco. Dá uma olhadinha no Desco também que é muito bom. Fruc Bebidas. A gente hoje vai tomar uma aguinha. Só se quiser uma Bela Vista. Quer uma Bela Vista? Tomar na água primeiro. Então vamos na água. Primeiro uma aguinha da Bela Vista. Ó, Las Piedras. A carne que a gente vai comer é da Las Piedras. Um beijo para a PMI Distribuidora Las Piedras. E a carne mais top do mercado. Dom Fiorello também é o sal. E a farofa que a gente usa. É o que nós vamos salgar a Las Piedras. E ao final a gente tem aquele Neugbauer. A Páscoa passou. Mas ainda dá para comer o seu 1891. Agora feito este registro, duas boas-vindas a Fábio Rokenbach. Como é que vai, senhor? Bem, graças a Deus. Senhor mais ou menos, né? Porque nós somos da mesma idade, né, Tchê? É, eu sou um pouquinho mais velho, né? 8-1, né? 8-1. Sou 8-3. Ah, mas ô meu, tu podia já estar jogando, né? Acho que dava. Dava, né, Tchê? Às vezes dá uma olhadinha assim, às vezes dá vontade de voltar. Tchê, o Rokenbach é dos maiores nomes da volância do estado até hoje. Tô certo? Por valores foi. Por valores foi. Acho que a contratação na primeira que foi, foi grande mesmo. Foi um absurdo o valor que tu deixa o Inter naquele início de década de 2000. O Rokenbach tem uma história muito curiosa e eu quero esmiuçar esta história. Então nós vamos trocar a ideia e o Rokenbach jogou no Inter e no Grêmio. E curiosamente, a primeira pergunta que eu vou fazer nesta resenha, porque isso aqui é uma entrevista, uma conversa. Hoje, tu é mais identificado com o Grêmio ou com o Inter? Com o Grêmio. Com o Grêmio, né, cara? Como marcou a tua passagem, né, Tchê? É, desde pequeno também, né? Já era gremista, então... Mas isso é uma coisa curiosa, né? Se sabia ou, assim, nos bastidores se sabia que tu era gremista. Mas tu tinha uma dedicação e foi revelado lá pelo Inter e saiu muito grande, né, do Inter, né? Tu sai com uma venda altíssima. Como é que foi esse bastidor do moleque ali, sendo gremista, jogando e se profissionalizando no Inter? Acho que nem pensamento não passava assim na cabeça, né, Dudu? Acho que eu tinha na possibilidade, naquela época lá, eu tive a possibilidade de fazer teste no Grêmio e no Inter. Pra fazer o peneirão, aquele peneirão. Aquele clássico. Clássico peneirão, no terrão lá. Que a família leva lá o guri e o guri tem que se virar. E na hora veio assim, cara, eu vou lá no Inter. Vou no Inter lá e... Tu nem foi no Grêmio? Não, nem fui lá. Fui direto pro Inter e... Por quê? A família escolheu? Não, porque a família, a maioria é gremista. Então, foi uma escolha minha mesmo. Pode ser um obstáculo, uma coisa pra mim, sabe? De querer, assim. E peguei, fui lá e fizemos aquele campo lá, o campo B do Inter lá, um terrão lá. Ali onde era, hoje é o estacionamento. Isso, isso mesmo. E passei ali, na época era o... O Lisca e o Guto, Ferreira. Porra! É, o Lisca no Juvenil e o Guto no Júnior. E daí, acho que deu 5 minutos, 10 minutos, assim, de treino, já me tiraram, já. Segura e segura que ele é... Dois, três lançamentos, assim, uma virada de bola e isso não pode se apresentar no... Sério? Pode se apresentar rapidão. Rapidão. Que ano era isso, meu? Isso foi em 95, 94, né? Tu tava com o Kito, é o Itunto, 14 anos. 14 anos. Então, foi estourando. Daí, já fui lá pra frente, já cheguei, já fui no Juvenil, já sumi e daí... Muito rápido. Muito rápido, muito rápido. Mas tu jogava a bola de piá, tu é de soledade. Jogava salão, né? Jogava salão. E em soledade, em passo fundo. Passo fundo. Porque o salão no interior do Rio Grande do Sul é absurdamente popular. Joguei salão no Caixirau Campestre e na CMA, tu passo fundo. E treinava com o meu pai nas horas vagas. Meu pai era goleiro, foi goleiro profissional. É, sério? Então, treinava nas horas vagas, treinava campo. E jogava na rua, né? Que nem moleque joga... Sim. Joga sempre. O que falta hoje, né? É, o que falta hoje. A gente vê bastante isso, né? E daí, tanto que... Estourei também e no profissional. Foi muito rápido também, né? Foi muito rápido, cara. Foi isso. A tua ascensão, eu lembro que foi... Eu subi, eu subi... E... Aquela Copa de Jovem Lange, 2000. Sim. E joguei aquela Copa de Jovem Lange e... E o Barcelona já... O Barcelona já resgatou. Que loucura, cara. A tua ascensão foi muito rápida. Mas eu queria só, antes dessa tua saída de Barcelona, acho que tem um pouquinho disso aí. É, tu vem a Porto Alegre motivado por quê, assim? Tu falou assim, cara, eu posso ser profissional, eu vou tentar. Como é que foi esse estalo? Não, motivado a jogar. De passar e ficar. Sabia que competência eu tinha. E eu queria, né? Eu queria muito. Mas, tipo, tu era o destaque da tua cidade, do teu colégio? Já destacava, destacava bastante já. Em todos, na região e no Amador, no salão mesmo e no próprio campo também que eu jogava. Isso, com 13, 14 anos. Isso, já destacava no principal. Ah, é? É. Então foi sempre... E todo mundo falando, vamos, vamos, vamos. E o meu pai falava, não, calma. Tá na hora ainda. Falava com a minha mãe também, calma. Ah, sério? Espera um pouquinho. Não tá na hora ainda. Pô, ele teve total noção do link que ele tinha em casa. Agora tá pronto. Agora vão. Aí vim e... E nunca mais saiu. Nunca mais saiu. Cara, tu vem, se destaca e fica. Ou tu chegou a voltar, tu fica, ah, volta, tá, não, voltou, pegou outras coisas. Já veio e ficou? Não, não, vim e fiquei. Então eu fiquei ali embaixo da arquibancada do Inter ali, umas 4, 5 anos ali, dormindo ali. Dormiu na arquibancada? Na arquibancada embaixo. E como é que você parou nesse início, logo que tu passa, como é que foi a falar pros teus amigos tudo que sabiam que tu era gremista? Não, agora eu sou do Inter, sou jogador do Inter. Minha família toda foi pro Inter também. É, todo mundo torcendo pra mim, né, claro, por mim. Não importa o clube daí. Mas todo mundo sabia. Todo mundo sabia que eu era gremista e... Mas só que lá dentro de campo daí depois jogava a Grenal nas categorias de base, jogava isso e aquilo e... É... E nem pensava em ser profissional ainda, né? Ah, vou chegar. Porque tem muitos ainda, né? Hoje o guri, o cara dá uma olhada assim, que são uns fenômenos... Como eu via, que são uns fenômenos... Que, ó, esse cara não tem como não ser profissional. E hoje o cara não vê nem... Não sabe nem onde tá. Então eu queria, queria muito. E sabia que era assim. Meus amigos sabiam também. Mas, ô meu... Os caras falavam pra ti ou tu... Porque, assim, me parece que tinha muita confiança no teu futebol. Tu tinha e o teu coro também. Mas, assim, os caras falavam isso pra ti. Ô meu, a gente achou um guri aí, o cara é um fenômeno e tal. E se chegava em ti, isso não te atrapalhou pra fazer a carreira? Não, não atrapalhou, não. Eu sempre soube, assim, que eu era... Diferente. Diferente. Pelo que eu fazia, entendeu? E não era eu falando. Eu tinha isso na minha cabeça. Então eu trabalhava isso em casa com meu pai, com minha mãe, minha família, meu irmão. Então a gente ficava trabalhando isso. Calma que tu vai ter o teu momento, assim. Os próprios meus amigos chegavam assim. Tu é muito diferente. Tu tem que ir. Tanto é que quando eu tava no Inter, eu trouxe alguns amigos também pra tentar um teste, ajudar, né? Aquela ajuda, assim, pra tentar vir. Sim, até pela moral que tu tinha. A tua indicação era pesada. E chegando e tal, e muitos não aguentaram. Voltaram pra casa e... Caralho. A família, namorada, é isso, aquilo, né? Isso é foda, né, meu? Porque, moleque, tu abre mão de muita coisa, né? Muita, muita. Eu abri. Eu abri pra ser jogador. É o que eu queria mesmo e sempre quis isso. No colégio, o próprio colégio era assim. Mas tu chegou a concluir o colégio? Conclui. Conclui aqui no Inter, daí. Porque o Inter... Supletivo, daí. No supletivo, unificado, daí. Isso, eu sei o que ia te dizer. Tinha um convênio, acho. Isso, é, isso. Daí a gente treinava de manhã e da tarde e à noite ia pro colégio. Quando eu não tava muito cansado, né? O Lisco uma vez veio aqui e falou vários nomes, assim, que ele ajudou e tal. É curioso, né, meu? Tu foi meio que uma ilha no Internacional de base dessa época aí. Depois sim, depois se revelou... Tinha o Daniel que tava comigo lá. Mas o Daniel é um pouco... Ele é 8'3 também. Mas ele ficava na concentração comigo. Tinha contigo. É. Mas naquela época quem saiu até do Inter, naquela época do profissional, foi eu e o Lúcio junto. O Lúcio, eu fui pro Barcelona e o Lúcio foi pro Leverkusen. Mas o Lúcio, ele não é base do Inter, né? É isso, não. Não, não, não é base. Mas ele jogava no Júnior do Inter. Mas quando o Inter traz ele do... Eu não lembro qual é que é a equipe. Ele não foi numa Copa do Brasil. Eu lembro que essa história é bem famosa. O Inter golei um time de Brasília, eu acho. E o zagueiro era o Lúcio. E aí o Fernando Carvalho, eu acho. Porque o Fernando Carvalho era o da Torre. Isso, aham. E aí ele traz o Lúcio e... Mas então o Lúcio vem pra base, eu acho que é isso. Vem pra base. Mas eu ia... O meu raciocínio... Então tu me corrija se eu estiver errado. O raciocínio é o seguinte. Tu foi uma ilha de base... Claro, tu sabe melhor que eu os caras que viraram. Pode ser que eu não tenha esse conhecimento aí por ignorância mesmo. Mas eu lembro que posterior aí veio Daniel, Nilmar, Diego, Diogo... Isso. O próprio Sobis. Vieram todos depois. Vieram todos depois, né? Mas antes, tu meio que foi o único, assim, que... Estourou mesmo. É, foi um estouro, né? Cara, porque tinha uma geração de Ismael... Ismael. Todo mundo. Lateral esquerdo. Isso, lateral esquerdo. Aí tinha o Vinícius, eu acho, não? Não, o Vinícius não estava. Que era tua... Tu te lembra a tua geração, assim? Pouco. Eu jogava com os guris ali, que eu sempre subia, entendeu? Tu era mais velho com os caras. Tipo... Tu era mais novo com os caras. É, eu era mais novo e eu subia. Tipo, eu jogava no... Tava no Juvenil e jogava no Júnior. Entendi. Entendeu? Então eu descia às vezes pra jogar alguns jogos. E ali foi uma base muito boa também, que teve ali, mas é... Aquilo que eu comecei contigo conversando. Tem um monte de gurisada. O Saraiva jogava com... O Saraiva jogava com o Grêmio depois. Isso. Aí se falavam muito bem dele, né? Não, esse pra mim ia ser um melhor jogador. Todas as seleções, patrocínio, isso, aquilo. Olhava pro cara. Uma referência, né? Claro. Subiu também. Olhava pros caras que estavam subindo. Uma referência. Os caras tem que se espelhar. Daí a gente dá uma olhada e daí para e diz, opa, mas tu pode um pouco mais. Vamos. E o que será que acontecia com esses moleques que, na tua opinião, não quero nem dizer especificamente o Saraiva. O que que acontecia com esses guris, assim? Porque tu acha que alguns não viraram e tu virou? Foco? Foco. Lesões, que complica muito, né? Tu tem uma lesão no... No início. Tu estando no juvenil, ali, tu estando no júnior, as lesões graves ali, complica muito. E eu vejo muito isso. A lesão é muito complicada. Tu não volta como tu era, ainda mais tu tá começando. Dá vontade de tu parar. Ah, eu não vou voltar mais e sei como eu era. Então essas coisas não ajudam. E eu, graças a Deus, nunca tive esse problema de lesões. Tu é forte pra cacete até hoje, né? É, tem as forças, né? É força. A única lesão grave que eu tive foi pra fora. A única. Então, do joelho até. Então, coisinhas poucas, assim, não dava em mim. E sempre mantinha um ritmo sempre normal, assim. Tu estreia no profissional quando e como? No profissional contra o Brasiliense. Que ano? 2000. Na Copa de Avelange mesmo? Na Copa de Avelange. Eu não me lembro qual é o jogador que machucou agora, o volante que machucou. Eu não me lembro se foi o Marcelo ou se... Eu não lembro agora. E eu pego o avião, nunca tinha andado de avião, né? Vamos pra lá. Vamos pra lá. Chegamos lá. Ganhamos de 1 a 0. Deu o passe pro gol ainda pro Léo Manzi. Leonardo Manzi. É o seu nome. É o seu nome. Isso. Lembro. Um caraquinho. Isso. E depois ali o Zé Marco me levou, né? O Zé Marco. Mas isso também, antes disso, eu não posso deixar de agradecer o próprio que a gente conversou aqui, o Lisca, né? Que foi uma pessoa muito importante. E o Guto Ferreira também. Que no juvenil me apoiou muito. Também me chamava de soledade. Por isso que eu lembro da cidade, meu. Isso, é. Que fala muito de soledade. De soledade. E depois subi com o Guto já, tipo, um aninho já profissional dele. Já me levaram profissional. A tua maior qualidade logo que tu sobe era o passe longa distância, a pegada na bola e a força física. E a marcação, né? Marcava muito. Marcava muito e saia com a bola controlada, né? E virava muito o jogo, né? A visão de jogo era... Hoje chamava do cartá. É, cartávava a bola. E dava uma olhada, tipo, olhava já, uma visão assim, já tinha o que... Já pegava na bola, já sabia o que ia fazer. Que era assim. Antigamente a gente pensava mais assim, mais rápido, parece, né? Hoje também. Mas, óbvio, deixa eu te dizer. O meu, naquela... Hoje joga no 4-2-3-1. Naquela época era muito 4-4-2, né? 4-4-2. Em 2002 ali virou 3-4-3... 3-5-2, porque o Brasil ganhou a Copa nesse esquema e tal. Com três zagueiros, né? Com três zagueiros. O Inter, quando tu sobe, era um 4-4-2. 4-4-2. Normal, simplesinho. E tu jogava de primeiro? Eu jogava de primeiro, segundo e terceiro. Andava por tudo ali um pouquinho. Tudo que precisava. O que precisava tava ali com aquela força toda. Porque o Inter não era um... O que é hoje, assim, uma potência. Um time que chegava sempre. Tu pegou umas vagas magras, né? O nosso time de 2000 ali... Jogava no meio ali. Jogava eu, o Marcelo, o Carlinhos e o Leandro Guerreiro. Caramba, Leandro. E esse era aquele que o Diogo Rincon perde a bola pro Cruzeiro? É esse mesmo? É esse mesmo. Que eu tinha feito um gol lá, até. A gente caiu fora pro Cruzeiro lá. Isso aí, pro Mineirão lá. Isso, a gente patou um a um aqui. E lá a gente perdeu os três a dois. Aqui na última bola, o Leandro perde a bola. Lá pro Giovanni. É. O Necruz e o atacante faz o gol lá. Não me lembro não do atacante. Como é que é o nome do atacante? Careca aquele. Maravilha. Fabio. Fabio Júnior. Fabio Júnior. Isso. Tu tava naquele time lá? Tinha feito o gol. Tinha feito o segundo, dois a dois. Porque tu fazia gol, né, Tia? É, chegava. Chutava bem de fora, né? Chutava bem. Característica também, chutava bem de fora. Sempre chegando na área ali. E tinha força bastante, então ajudava, né? A força era um ânimo. Eu lembro uma vez, eu entrevistei o Edilson, o Tato Trogandé, e ele disse, não, o melhor volante que eu jogo. Porque, pô, ele jogou com mais... Ele pegou aquelas vagas, né? Ele pegou uns... Uma máquina depois, né? Depois, é. Porque aquele time de vocês era bom do Grêmio. Era bom. Muito bom. Muito bom. Deu um azar de não ter ido um pouco mais... Depois nós vamos falar do Grêmio. Eu quero falar da... Não, da saída do Barcelona para o Barcelona. Para o Barcelona. Como é que foi a tua venda ao Barcelona? Como é que os caras chegaram em ti, meu? Cara, foi na época, era um empresário ali, o Mário Roça ali, junto com uma parceria com o Machado. Daí eu estourei, né? Tipo, depois desse jogo do Cruzeiro, acabou. A gente foi e tal. Daí comecei o Galchão. O Galchão foi indo e chegou para os caras trabalhando, trabalhando. Quando o cara chegou para mim e disse, ó, tu tem a possibilidade do Barcelona, quer a gente contratar. E eu falei, sério? O cara já pensa assim, né? Sério, né? O cara do Barcelona. Eu disse, vamos embora, pô. Vamos embora. Não, não é sério. Eu falei com a família, vamos embora. Eu disse, não. A família não foi junto até. Ficou com os empresários. Não, eu estou dentro. Novinho. Eu falei, não, não tem. Vamos. Isso que tinha 20 anos. É. Vamos, vamos, vamos. É uma coisa do outro mundo, né? Cara, todo mundo sonha. Cara, o Barcelona. O Barcelona não era o que é o Barcelona após Ronaldinho. O Barcelona antes do Ronaldinho. Isso, antes da época do Rivaldo. Do Rivaldo. Do Rivaldo, né? É, o Rivaldo, ele é melhor do mundo no Barcelona em 99. É. Em 2001 para lá. Fui para lá. Era a época do Rivaldo e os holandeses, né? Ah, tu pega toda aquela geração de holandeses. Franco De Boer, Heisman, Cocu, Cliver, Overmans. Deus do céu. Meu Deus. Toda essa barca aí. A laranja. Cara, o teu técnico era o Luiz Vangal? Depois foi. Depois foi. Tu chega no Barcelona no metade de um. É. Porque eu joguei o Galchão, né? E depois eu vou para lá. Era o Carlos Rechaque, treinador. Me contratou. No espanhol. Daí cheguei, aquela tese, se adaptar, tudo isso. Matava o Rivaldo. O Giovanni foi comigo. Ah, o Giovanni que era do Santos ali. Não, não. Que era do Cruzeiro. Ah, o do Cruzeiro foi? Do Cruzeiro, isso. Porque ele é campeão da Copa do Brasil, fazendo um gol no meio da rua. É, o Cruzeiro. Ele foi junto. Foi eu e ele chegamos junto. Ah, nem me lembrava que ele tinha no Barcelona lá, né? É. Daí só tinha o Rivaldo lá. Só lá? É, só o Rivaldo lá. Mandava, né? Mandava e desmandava. Era? Como é que era? É, meu Deus do céu. Quietão na dele, mas fazia o que queria, né? Uma moral lá em cima, né? Porra, a melhor do mundo. É, os holandeses, querendo ou não, tinham que baixar um pouco a bola pra ele, né? Tinha um cara... Cara, eu nunca vou esquecer, meu, desse time do Barcelona. Tem um gol do Rivaldo que é uma nova prima. Tu sabe qual é o gol que eu tô falando. Tem certeza de uma bola, o cara lança, ele... Tô vendo no peito, sem deixar a bola cair. Por quanto valença, eu acho. Um cara, um gol que a bola faz uma cura. Acho que ele faz três gols nesse jogo. Ah, ele era um moço. Chegava lá treinar. Ah, daí eu cheguei lá, imagina. Treinar com os homens. Todo mundo. Os espanhóis só tinham. Daí tinha o Chave, né? Ah, o Chave. O Chave, tudo, subindo. Bem já, mandando já. Parecia veterano já. Pá. Não, incrível. Incrível. Foi uma experiência muito boa. Até, que nem é que eu falei, até se adaptar, né? Foi meio difícil. O primeiro ano não foi tão bom. Daí fomos indo, fomos indo, depois foi se adaptando. Aí depois teve essa chegada do Bangal, que tu me perguntou antes. Tá, antes, como é que foi a apresentação? Porque meio que tu tem que ficar fazendo uns balãozinhos ali, né? Tu fez aquele lado também? Não, tem que fazer. Dá um balão pra torcida lá. Tu conseguiu fazer isso? Sei lá, eu ia ficar nervoso, né? Faz os balãozinhos ali. Acho que é o ápice do nervosinho. É, tu entra ali, né? Tu entra no campeonato ali, entra pelo vestiário, chega na frente, tem o palco ali, tem a torcida na frente. E tinha os torcedores? Tinha, tinha. Dava os balãozinhos. Não podia errar, né? Pois é. E a pressão pra não errar um balãozinho, tchau. Vocês já acham que eu vi um que errou, né? Não sei quem chegou lá. Não, teve um lá que errou esses tempos aí mesmo. E aí se embaralou e falou, pai, agora... É um nervosismo, né? A perninha fica tremenda, né? Sim, porque isso aí é que nem tu, sei lá, fazer autoescola, assim, sabe? É a primeira vez que tu pegar. A primeira vez que tu vai pegar o carro, tu tem que passar na autoescola ali. Eu lembro que o meu pé ficava assim, ó. Cutucando. Cara, é a mesma coisa, né? Tem que fazer uns balãozinhos. Porque se tu vai mal, o cara olha assim, erramos na contratação. Puta merda, olha o que eu fui fazer. Mas, meu, quando tu foi contratado, os caras largaram pra ti que a tua... Queriam essa característica da... Característica porque tinha saído o Guardiola. Ah, só isso? Então foi pra ser o substituto do Guardiola. O Guardiola se aposentou. Daí olharam a característica, aquelas viradas de jogo do Guardiola que ele sempre teve, um passe bom também e tal. Vão trazer ele pra ser um sucessor, ele tentar. Olha só a pressão daí. Isso balança muito. Isso é a tremedeira do cara, mesmo que tu seja um... Tenha uma autoestima boa, que tu seja uma personalidade legal e tal, mas tu chega lá, pô. Não, e o Guardiola, rapaziada mais nova, ele... Acha que ele é só treinador. Ele jogava pra cacete, velho. O cara não errava um passe. Ele jogava pra cacete, velho. Ele era tipo o que o Busquets foi aí na hora mais recente, assim. E com alegância, né, pra jogar. Puta, cabeça, ele é um animal, velho. Aí ele se aposentou e tu foi pra... Você aposentou quando eu fui pra essa época aí. Tá, mas chegou a cruzar com ele, conheci ele? Não, não, não. Conheci assim, não. Só era... O detalhe era esse, tu vai lá pra suceder o Guardiola. Os caras te querem. Falei, vambora. Sim, uma coisa característica do cara é de se cagar. A característica do cara é assim. Não, isso eu tenho. Vamos tentar chegar lá e tentar fazer igual, né? Meu, que responsa, velho. Como é que é o nome do treinador que te queria? Carlos Rechaque. E ele ficou pouco tempo? Ficou uma temporada. Então, ele sai metade de dois. É. Tá, então tu tá... O Rivaldo era do Barcelona quando ele ganha a Copa do Mundo? Ou ele já tinha saído? Acho que era, sim. Porque ele ganha a Copa do Mundo de 2002. Né, o Rio? Não, ele era. Ele era. Porque depois chegou o Vangal. Ele saiu, depois chegou o Vangal. Porque o Vangal tinha uma... Aquela coisa. E ele chegou e falou pra mim. O Rivaldo, né? Só, esse cara não gosta de brasileiro. É. É real mesmo essa história. Daí chegou assim. E eu comecei a jogar bem de novo. O Rivaldo, ô, Rock in Bac, eu vou vazar. Esse cara ia começar a me sacanear. Eu vou vazar. Eu falei assim, cara, se tu vazar, não tem que vazar junto. Eu não vou ficar aqui nessa marca dele. E tinha um contrato de cinco anos, né? Sim. Daí eu tinha feito, cumprido dois. E jogando? Jogando, jogando. Com o Vangal mesmo, jogando. Com o Vangal mesmo. Só que botava em uma posição, às vezes botava noutra, botava nisso, não sei o que. E sempre puxava. Daí o Rivaldo pegou e largou. Não me lembro pra onde que ele foi, cara. Porque ele é do La Coruña, ele vai ao Barcelona. Eu não sei se ele não foi pro Limpiacos. É, eu lembro que ele foi pro Limpiacos. Depois ele vem pro Cruzeiro em 2004, eu acho. Isso, é uma coisa assim. Não me lembro muito bem. Acho que é pro Limpiacos. Pro Limpiacos, eu acho. Pro Limpiacos, depois foi pro Limpiacos. Depois do Limpiacos, depois Cruzeiro. Cruzeiro, depois do Limpiacos. Ah, então tá. Então é Mila e depois é isso aí. Daí eu tive a proposta do Sport e peguei, não, vambora. Tanto é que o Giovanni saiu também. O Giovanni também sai. Foi pro Benfica. Ele vaza todos os brasileiros mesmo. Todos os brasileiros. Tirou todo mundo. Não é que tirou, né, mas ele começou a sacar um pouquinho, né. Tipo, ah, vou sacar, um jogo bota, outro jogo não bota. Eu falei, não, não. Mas o que que fez vocês dois achar que o cara não gostava de brasileiro? Pela atitude dele nos treinamentos mesmo. Mas a conversa. Tipo, às vezes tu fazia um negócio legal, uma jogada boa e tal. Sempre inventava uma desculpa que o começo não foi bom, que isso e aquilo. Aí você vai cansando, né. Vai pesando. E o cara fora. Isso é trairagem no mundo da bola. É. Na linguagem. É, pra não falar isso, né. É, tá mais de vez que eu falo. É. Mas... Dava pra anotar. Dava pra anotar. Então não servia. Chegava na imprensa, às vezes falava alguma coisa também. É trairagem mesmo. Pô. Daí, falei, não, não. Porque isso acaba boicotando o próprio time, né, cara. Se tu tá jogando, se tu tá indo bem, o cara vai na imprensa e só bota os bruxos dele, né. Mas ele tinha os caras dele também, né. Os holandeses tudo apoiando ele. E querendo ou não, os caras espanhóis ali também chegavam junto com ele. Daí... Tá, então tu não pega a chegada do Ronaldinho. Do Ronaldinho, não. Porque o Ronaldinho vai depois do Mundial pra lá. Isso, não, não. Ronaldinho, não. Aí tu já tinha saído. Já tô no esporte daí. Mas o meu, no próprio Barcelona, chegou a ganhar o espanhol? Não, não. Perdemos dois espanhol e duas semifinal. Uma final de Champions League e uma semifinal. Por Real Madrid. Você perdeu a final de Champions League? Duas semifinal. Duas semifinal. Semifinal. Por Real Madrid. Naquela época, o Real Madrid era... O nosso time tava em construção, né. E o Real Madrid tava muito construído. Era os galácticos, né. Era com todo mundo. Era aquela marca que tu jogou contra o Real Madrid dos galácticos. Era só todo mundo que quis lá. Era ruim. Mas chegou a jogar no campo contra eles. Claro. E o Becker é cheiroso. É, é. Cheira, né. É um cara bonito, né. Um cara elegante. Na Inglaterra, o cara vê isso, né. Bastante gente elegante, né. Quando o cara chegou lá também, o cara... Um exemplo aqui. O cara sai daqui. Eu falo pros guris até hoje. Os guris morrem dando risada. Cheguei lá no Barcelona. O cara... Com as roupas, né. Sim. Moda, moda. A moda. Lá é um Fashion Week, né. Bah! Tem que se vestir bem, né. É. Cheguei lá. Meu lado, meu armário é do Cliver. O holandês. Na... Na... No Westyar. No Westyar. A Gabine, né. Sim. A Gabine ali, cada um do Cliver. Cheguei lá. Cheguei no... Olhei o Cliver assim. Ah! Desfile de moda. Ele olhou assim pra mim. Acabou o treino e disse, ó. Vamos pra loja. Vamos fazer umas compras. O Cliver te levou pra fazer compras. Eu falei, ó. Tem que chegar mais elegante. No outro dia, cheguei na pinta. Ele olhou assim pra mim. Chegou no treino. Pra chegar no treino, sabe. Imagina. Pra chegar. Ele olhou assim pra mim e disse, agora sim. Agora chegamos no Barcelona. Que terno. Tem que botar terno. Não terno não, mas roupa... Roupinha. Roupinha socialzinha. Marca mais top. É. Me levou na Versace. Ah, é? Aham. Vamos lá. Vamos chegar. Vamos fazer umas compras boas. Cheguei no outro dia, arrumadinho. Agora chegamos no Barcelona. Agora tu chegou no Barcelona. Cara! Eu falei, tá bom. Peguei meu armário e fiz tudo assim. Joguei embora. Eu botei tudo foda. Botei tudo novo. Ô, meu. É foda. A Europa é impressionante. Transforma os caras, velho. É incrível, cara. É incrível. Não, eles chegam. Parece que é a festa mesmo. É uma festa. É uma apresentação. Chegam nos carrão, tipo. É. Os carros tinham que ser alguns patrocinados, né. Tinha que ter. Tu tem que chegar com os carros. Tu ganhou um carro lá. É, tu ganha lá. Daí tu ganha os carros lá. Tinha as Audi, era tudo. Tu vê o Real Madrid tem bastante auto. Tu chega no carro ali, é tudo auto chegando, né. É, tem uns clubes. Aí tu pode ter. Tu tem o do clube. Daí tu tem. O que tu tem que ir no clube é o carro. É, e depois tu pode comprar outro. Tu pode comprar o que tu quiser. E que carro que tu tinha na época? Não, tinha uns caminhonetes lá. Não era muita coisa não. Não tinha essa noção ainda. Era bem devagarinho ainda. Tava começando, né. Bem devagarinho não tinha essa. Mas o meu, cinco anos de contrato, o teu... Não precisa falar os valores, mas assim, foi quantas vezes mais? Bastante. Bastante. Tipo, tu ganhava um, foi a dez. É, pra mais até. Cacete. Cara, como é que é a cabeça do moleque, velho, com assim, né. Ah, tem que ter... Os empresários ajudaram bastante também. Tipo assim, tinha parte deles, né. Sim, comissão. É, as comissão e tal, mas... Mas deu um baque, dá um baque. Cara... Dá um baque no cara, o cara fica... Sem saber mais ou menos, mas tem que ter uma... Mas a cabeça sempre foi, graças a Deus, isso me ajudou bastante no futebol. Porque, meu, tu... Tu moleque de soledade, cinco anos antes, seis anos antes. Imagina. E aí, tu tá dividindo... Fazendo uma vaquinha pra comprar a passagem do ônibus, pra ir pra soledade. Nunca tinha dado de avião, até cinco anos atrás. E aí, passa a ganhar um caminhão de dinheiro, velho. Mas foi bom. Pro cara pirar é fácil, né. É, pra enlouquecer, né. Enlouquece e... Quando vê, tu esquece até de jogar futebol. É, porque... Claro, porque... Porque quando tu faz um contrato longo... De cinco, imagina. Tu pode meio que... Cara, eu tô assegurado que eu vou ganhar... Cinco anos eu vou estar ganhando isso. É. E... Mas... Pro cara pirar... Tanto é que não foi esse... Isso pra ti não pegou, assim. Não, não. Tanto é que não foi o pensamento, né. Tipo, daí foi emprestado, né. Foi emprestado pro esporte. Ah, quando tu vai pro esporte, emprestado. É, emprestado. Empréstimo. Os cabelinhos, o compridinho, era no Barcelona ou no esporte? No esporte. Cabeludão. Vários estilos. Várias épocas, vários estilos. Tá bom, meu. Mas na Europa mesmo, tu acaba se encontrando lá mais, né. É, não. Eu... Eu fiquei lá porque eu gostei de lá, né. Gostei muito. Portugal é um baita lugar. Ah, Portugal pra mim é. Lá é... Que lugar bom de se viver, né. Eu falo assim pro pessoal, assim, lá é minha segunda casa. Há pouco tempo agora eu estive lá também. É diferente. Como é que foi o esporte? Tu chega lá em que ano? E como é que é a tua passagem, pra quem não sabe? Já cheguei bem lá, né. Tipo, o cara saindo do Barcelona, por exemplo. Já chega entre elas com a moral, né. E lá eu pego o Cristiano Ronaldo, né, começando, né. Ah, só isso. A gente jogou lá com o Cristiano Ronaldo. Tipo, eu saí do Barcelona e o Quaresma foi pro Barça. E o Cristiano Ronaldo, chegamos lá nos treinamentos. Eu me lembro que fui até pra Suíça, até, na pré-temporada. E o Cristiano Ronaldo voando. Tipo, já dava pra ver que ia ser... Tu pega ele subindo da base. Subindo da base, treinando no profissional já. No profissional já. E já dava pra ver que o homem... E aquela alegria nas pernas. E treino, e o treino focado, isso e aquilo, não tinha... Mas feio, né. É. Mas ainda não tinha aquela repa de nada. Fez bastante coisa, né. E daí todo mundo, um exemplo, já tinha um respeito, né. Tô vindo do Barcelona, já tinha um respeito. Claro que o Sport também tinha uns jogadores de nome também. Bastante nome. Então, cara, eu também sempre fui respeituoso, né. Quando eu chegava em algum lugar e... Daí fui criando uma identidade de novo. Daí lá, quem me levou foi o Fernando Santos, treinador. Que foi da seleção por muito tempo. Isso, da seleção, aham. Então, ele me botou embaixo do braço e... E lá eu cresci de um jeito que... Como eu falo pra todo mundo até hoje, lá minha segunda casa é Portugal, lá no esporte. O Polga tava contigo? O Polga chegou depois. Chega depois? Chega antes dele? Isso, é. E eu fui um dos primeiros a chegar no esporte. Depois o Polga chega. Tá, mas me conta um pouco mais da tua relação com o Cristiano Ronaldo. Como é que foi? Cara, foi uma relação... Pô, de treino, a gente andava junto e tal. E foi muito rápido pra ele também. Porque na inauguração do José Alvalade, que é o estágio do esporte hoje... Uhum. Que era numa pré-temporada, na inauguração do... A gente jogou contra o Manchester, do United. Ah. A gente jogou contra o Manchester, a gente ganhou de... Se eu não me engano, 3x1 ou 3x2. Foi uma coisa assim. E no próximo, no outro dia, ele tava vendido. Ele destruiu com o jogo. Destruiu com o jogo. Destruiu. Foi 3x1, acho, pra nós. Ele destruiu com o jogo. Fez um gol e jogou muito. Na outra semana, o Cristiano Ronaldo no Manchester. Já tinha ido embora. Já tinha ido embora. E ele vai embora? Vai embora. Não é vendido? Não, não. Ele vai e ele pega... Não, ele é vendido, né? Sim, sim. Mas eu digo, não é vendo e fica, tipo, esses jogadores que ficam mais seis meses. Mas ele já vai. Já vai pra lá. O Manchester United já fechou. Já largou. Porque eu lembro que ele vai em 2002, eu nunca vou esquecer. A apresentação dele é junto do Cleberson. Cleberson. O volante, né? Eles são apresentados juntos no United. Isso. Tem até a foto, mas pode botar a foto do Cristiano Ronaldo sendo apresentado. Mas foi ali, foi nessa... Foi na inauguração do estádio, do esporte. A gente fez esse jogo e... Então tu acabou jogando pouco com ele. Pouco com ele. Porque ele saiu, né? Porque ele sai. É, senão a gente ia fazer tudo aquela pré-temporal. Não sei se ia fazer também, né? É. Poderia vir alguém e comprar ele também, mas... Mas ele já demonstrava tudo nos caras. Era um absurdo. É, um absurdo. Muita força e... E botava a bola na frente e ninguém pegava. Ninguém buscava o nome. Não, não, não. Muito diferente, muito diferente. Mas depois tu chegou a enfrentar ele como adversário? Claro. Tanto no esporte como quando eu tava no Middlesbrough depois. No Middlesbrough, né? E sempre um respeito grande dele, da parte dele. Sério? É. É. Muito grande. Porque ele até hoje demonstra ter um conhecimento sobre futebol brasileiro, sobre jogadores do Brasil grande, assim. Toda vez que ele fala... Eu lembro quando o Filipão foi técnico dele e aí tem até uns vídeos que ele fala Ah, não, o Grêmio e tal, papapá. Agora até viralizou aí a família dele, o gurizinho, o sobrinho, não sei o que, com a camiseta do Grêmio e tudo mais. E não só do Grêmio, né? Ele falou que conhece vários times e tal. Então ele acaba sabendo muito do futebol brasileiro, né? Então acho que quando... Pô, depois jogou com o Marcelo, 500 mil anos. Aí acompanha, né? Fica acompanhando. E a gente voltando um pouquinho atrás, desse respeito, assim, é gostoso de ver porque o respeito do Messi também, que a gente não comentou antes quando eu tava no Barcelona. Ah, não? Comenta, pelo amor de Deus. Porque o meu empresário também que me ajudava em Barcelona era de Rosário. Que é a cidade dele? E ajudava o Messi. O Messi pequeno. Priança. É. Tanto essa história, a história é bem legal porque daí tu chega no Barcelona, um exemplo que tem que ser patrocinado pela Nike, né? Tu tem patrocínio, naquela época pelo menos, né? Na época que eu cheguei. E tu tem uma quantidade de roupa, materiais pra te pegar na loja da Nike. Normal. E nessa época o empresário me ajudava lá era do Messi. O Messi também. E a gente ia junto com o Messi na loja. E eu falava pra ele assim, ó, pega o que tu quiser, guri. Pega o que tu quiser e pode encher um carrinho aí pra ti de roupa aí que tu vai pegando. Tá brincando. Tô te falando. Daí eu conto pros guris até hoje, esses guris, sério, se não é verdade. Tanto é que tem esse respeito no futebol. Tipo, de chegar o Messi e o Cristiano Ronaldo, são jogadores que chegam na tua frente e vão dentro, né? E chegava, eu jogava contra de chegar e pegar na frente assim e tocar pro lado assim. Tanto o Messi como o Cristiano. Pelo respeito de lembrança que tinha do que foi passar. Caralho, velho. Muito legal, cara. Muito legal. Não sabia disso, velho. Muito legal mesmo. Então daí chegava lá pra jogar lá no Cup No, lá. Chegava com o Messi lá contra eles. Chegava, cumprimentava. Respeito muito grande. E o Cristiano, mesma coisa. No Manchester United, mesma coisa. Trocava camiseta, tudo. Respeito muito grande. Que afuder, meu. Tu tem camiseta dos dois com ti? Então, muito legal isso. Foi uma história que é diferente. Pô, o seu proféu, né, meu? É, já te parava a pensar, né? Tu botar pros teus moleques, teus... É os dois, né? Tipo, eu fico no telefone e os moleques ficam hoje no telefone. Puta merda, é verdade, velho. Cara, isso é muito a fuder, meu. Mas chegou a treinar. O Messi já... Não, mas tava subindo. Ele tava subindo, mas ele chegou a... A treinar com nós, não. Porque a estreia dele é com o Ronaldinho. Isso, é. Depois aí. Isso, é. Depois aí. Mas ele chegou a treinar com vocês ali? Não, com nós, não. Porque ele era muito piado. É. Ele era muito... Eu tava... Tipo, eu treinava de manhã. E como é o cara que me pegava, às vezes, o empresário dele... Não, vou pegar o moleque da base ali. Não, daí de tarde ia assistir o treino do Messi. Ficava assistindo o treino. E era um... Não, já era. Não, tá louco. Era... Fazia o que queria. Queria. É. É, ele devia ser um negócio meio absurdo. É do outro mundo. Do outro mundo. Caralho, hein, meu. Que baita história, tia. É, história legal. Meus guris ficam falando meus guris. Os moleques piram com isso? Não, fico. Eles são apaixonados por futebol, né? Ficou olhando lá. Quantos anos são teus guris? 15, 12. O de 15 joga bola? Joga, tá jogando. Mas não vai? Não, vai, vai, vai sim. Joga bem. E o pequeno também, velho. Vai... Tudo com o teu tempo, lembra? Tá, calma. Depois nós vamos falar dos guris que vem. Mas tu teve depois disso algum contato com esses dois que pudesse trocar ideia? Não, não. Não jogando? Não, não. Contato depois, não. Depois cada um foi pros seus lados e eu também me separei. Foi jogar tua bola, eles foram jogar neles e aí era só na bola mesmo. É, só quando se encontrava mesmo. Sim. Se encontrava lá, cumprimentava, jogava, conversava um pouco, dava aquela resenha no futebol ali. Sim. E deu. E cada um pro seu lado. É, cada um pro seu lado. Então lá no Sporting tu tem esse episódio legal com o Cristiano. Mas o Sporting é o time que tu mais se identificou, né? Tirando o... É, pelo futebol sim. Não, não, mas foi, foi, foi. Acho que foi sim. E daí foi... Foi campeão... Português não. O que que tu ganhou lá? Só taça. Taça de Portugal. Ah, taça de Portugal. Português não. Naquela época o Porto tava voando. Porque é o Porto campeão da Champions, não do Mourinho, não? É, tinha muita gente lá. Muita gente boa lá. E não tinha... E o time deles era o melhor. O cara tem que... Quando chegava assim... Porque ele ganhou em 2004. É, como é. A Champions. E é quando tu tava, né? Ah, tava lá. Daí o time deles era muito... Dava pra ver disparado que era melhor, sabe? Que era melhor do que vocês. É, melhor. Porque o Sporting, que eles chamam... É, Sporting. Sporting. Ele, teoricamente, não sei se é o terceira força, né? Seria Benfic Porto. É. E aí depois vem o Sporting. Em termos de valores dá pra pensar também, né? Que são mais fortes, eu acho, de valores. Naquela época, pelo menos era e... Hoje já não é, né? Hoje tu vai dar uma olhada no Campeonato Português, quem tá na frente... É o Sporting. É o Sporting. Tem um centroavante lá agora que faz gol que nem... Um alemão, um alemão lá, né? Com o cara. Não sei de onde que é. É. Um loirinho, né? É. Com o Hulk, que é a roda. Isso, é. Também tô assistindo, acompanhando também. E diz que o cara é um animal. É x-gol no mesmo número de óculos. Nem sei de onde é que saiu aquele ali. É. Vem aí, Marcos, quem é o nome do cara. Matias, eu fui em 2019, eu acho. Eu fui pra lá e o técnico era o Jorge Jesus, do Sporting. E tinha o... Até hoje, tá? Era o Coates, o zagueiro. E ainda é, eu acho, capitão do time, não sei o que. E aí o atacante é o Slimani, que até tava no Curitiba ano passado e tudo mais. E eu peguei um jogo bom, eles ganharam e tal. E... Porque a cidade de Lisboa é uma das coisas mais maravilhosas que se existe no mundo. Não tem como. É uma barbada se... Comecei a adaptar, né? Entre nós aqui. Até pela língua, né? Até pela língua. Isso é muito legal. Tu vai na Europa, os caras falam português, português, né? Obrigado, é português mesmo. Português mesmo, né? Pode falar o que tu quiser, é português. E eu acho bonito, cara. É legal, eu acho muito bonito. As expressões deles. É muito bom, né? Foda-se. Né? Exovado? Foda-se, pai. Foda-se. Foda-se. O Foda-se é tipo um... Um bar. É, bar. Nossa, assim, né? É uma expressão de tipo... Foda-se. É, foda-se, pai. Onde é que tu morava em Lisboa, tia? Morava em Alcochete. É uma cidade próxima? Atravessava a ponte, Vasco da Gama ali. E... E era do outro lado daí. Por quê? Eu preferi morar lá, porque... Eu sem treinamento do esporte em Alcochete. Ah, no outro lado da ponte. É, no outro lado da ponte. Eu preferia ficar daquele lado pra ficar mais perto do treino do que ficar em Lisboa. Então, no meu treino ali da casa, ali dava 15 minutinhos. Ridículo. De Lisboa ali, 45, 50 minutos ali. Uma coisa assim. Né? Então, preferi sempre ficar daquele lado lá. Comprei casa lá, tudo lá. Tava bem... Ah, tu tava instalado. Instaladíssimo. Instaladíssimo. Instaladíssimo lá. Pra mim... Os teus moleques são de lá? Um nasceu lá. O de 15 nasceu. O de 15 é português. Mas não é português. Nasceu lá, mas não fez a dupla. Ah, cidadania. É. Então, fiquei bem instalado tudo lá. Tanto é que, quando eu fui vendido, eu não queria sair, né? Tipo, eu não fiz uma... Como é que foi a venda? Uma pré-temporada também. A gente fez uma pré-temporada. Não me lembro se foi no Algarve. Tinha três times. Ah, a pré-temporada era no litoral? É, eles faziam essa pré-temporada pra fora, assim. Tipo, tu voltava de fora. Tá. E aí tu ia fazer esses campeonatinhos. Esses campeonatinhos de três, quatro times aí, um quadrangular, triangular, uma coisa assim. Que valia uma taça, uma coisa assim. Daí nisso era nós, eu não lembro quem é os outros, e o Middlesbrough tava. E nesse jogo a gente acha que ganha, se eu não me engano, quatro a dois. Ou três a dois, uma coisa assim. E eu fiz dois gols. Acabou com o jogo, então? Acabei com o jogo. Na pré-temporada, né? Daí nisso veio o Middlesbrough. Que não era normal brasileiro na... É, tinha o Juninho lá que teve lá, né? Mas, cara, acho que era... Era raro? Era raro. Raro. Na Premier League hoje é muito mais... É, hoje é. Era raro lá. Daí veio, beleza. Ah, tem um clube interessado em ti, mas eu nem... Feliz da vida. Ah, legal. Tinha mais, um exemplo, tinha mais dois anos. Mais um ano e meio, porque eu fui emprestado do Barcelona, né? Sim, ah, tá. Isso, né? De contrato. Quem me paga, tá pagando salário, um exemplo assim, é o Barcelona uma parte, o esporte outra. E tá, beleza. Aí o cara, tá, mas ideia, tem, não sei o que e tal. Os caras, ideia todo mundo tem. Todo mundo tem uma ideia, né? De sair ou não. Daí eu falei assim, tá, tem uma proposta pra ti. Os caras vieram e tem uma proposta pra ti. Falei, sério, cara. Middlesbrough, que cidade é? Em Middlesbrough mesmo. A cidade é o mesmo nome do time. Onde é que fica mais ou menos no Mafalha? Fica perto de Newcastle, pra baixo de Manchester. Sim. Então, daí eu falei assim, ó, um exemplo. Eu não tô afim de sair. Eu falei pro meu empresário, ele ficava em casa comigo. Eu falei assim, eu não tô afim disso aí. Mas se os caras me der tanto, eu vou. Beleza. Pediu. Fiquei lá, cheguei do treino. Fui dormir. No outro dia, descendo, calor em Portugal, calor no verão. Meu Deus do céu. Descendo as escadas de chinelo, Havaiana, bermudinho, regatinho. Pegar o carro pra ir treinar. O empresário olhou e disse, o que ele tá fazendo? Eu disse, vou treinar. O que que é isso? O cara aceitar a tua proposta. E outra coisa, é o último dia pra te assinar. Tem um jatinho te esperando no aeroporto. Vai trocar de roupa e vamos embora pra Inglaterra. Pra assinar o contrato. Um caminhão de diálogo. Eu falei, tá de sacanagem comigo. Era mundial. Eu falei, pô, assinei o negócio. Ele falei, cara, tem que ir. Eu assinei, né? Se eu não tivesse assinado, ainda ia dar um migué ainda. Falei, pô, tô bem em Portugal, né? Vou ficar. Falei, não, bora. Botei o arroba e fomos lá. E um detalhe, né? Mas eles te compraram do Barcelona. Contraram do Barcelona. E outro detalhe. Eu não tinha passaporte. Europeu. Sim, porque, meu, isso era muita diferença. Então, tu era um cara que contava com o... E eu não tinha aquelas convocações. Eu fui, era convocado pela seleção, né? Já fui, tinha, quando eu tava no esporte. Mesmo. E tinha que ter um... Quantos por cento de convocação? É, eu lembro que tinha uma regra. 70, 80 por cento de convocação pra seleção. Uma coisa assim. Daí eu falei assim, ó. Sabe o que os caras conseguiram pra mim? Fizeram uma pesquisa que... Entre os maiores passadores... Do mundo. Do campeonato, assim, tipo... É, do mundo, assim, do campeonato inglês. Quem era o maior passador do campeonato inglês. E naquela época era o Maquilélé do Chelsea. Eu lembro dele. Moreninho. Você é rei de um francês? Deus, o Leaf. Jogava muito. Marcava e eles fizeram a comparação que eu dava mais passe que ele. E mais passe certo. E conseguiram um visto pra mim, inglês, assim. Caralho, velho. Assim que eu consegui. Um visto de cinco anos pra jogar na Inglaterra com o melhor passador. Porque eu lembro que tinha... Tipo assim, tinha... Tu tinha que atingir metas pra poder jogar na primeira liga. Pra poder jogar, isso. Não era qualquer um que andava. Ou quem fosse passar. É, as metas eram a seleção. Acho que era o número de convocações. É, 70 por cento. Uma coisa assim. De convocações da seleção. Que não era o teu caso. Não. Ou tem o passaporte. A dupla assinada da linha. O europeu ali, alguma coisa. E eu não tinha. E os caras criaram um negócio. Criaram um negócio pra conseguir que eu fosse jogar lá. Porque eu era o melhor passador. Olha onde os caras foram buscar o negócio. Hã? Não, os caras criaram a parada. Não, não tem. Daí... É coisa linda, né? O meu, o Middlesbrough, ele é muito mais conhecido no Brasil por causa do Juninho. Por causa do Juninho. Porque... E um outro brasileiro que jogou lá também, eu não sei se tu lembra. Um Emerson. Um cabeludo, lembra? Qual Emerson? Um cabeludo. Eu sou bom de lembrar dos caras. É, eu também não sou. Mas os caras que eu chego lá, que eu cheguei lá, os caras me falaram. Mas é um Emerson. Um canhoto. Altão. Que era cabeludão. Mais antigo. Um dos mais antigos. Mais antigo, sim. Acho que é mais antigo que o Juninho, até. É, eu acho que é assim. Mas, bom. Que ano foi isso, mano? Eu? Essa é a tua ideia. Foi em 2004. 2004, 2005. Tá, deixa eu entender uma coisa assim. Do Inter para o Barcelona, quanto é que tu foi valendo? De quê? Te lembra? De dólares, reais? Doze milhões de euros. Euros? De dólar. Dólar, né? De dólar, na época. É. Doze milhões. É que não tem mais como nós corrigir hoje. Daí o resto eu não consigo fazer. As contas porque era um tipo do Barcelona. Libra, imagina. É, daí era livre, daí já foi para euro. Daí era... Mas era um caminhão de euro. É, era bom. Foi bom. Foi bom mesmo. Tinha 12 milhões de dólares. Mais ou menos 9 milhões de euros. É, foi a saída que foi para o Inter, né? Do Inter para... Que veio para o Inter. Do Inter para o Barcelona. Do Inter para o Barcelona, né? Então, a Sermak está em 9 milhões de euros, se fosse ver. Hoje. Na inversão, né? 9 milhões de euros. É bastante, cara. Eu não lembro quando é que era aquela... Sei lá, quase 50 milhões de reais. Não, para um volante, cara. Para um volante. É, é. Não, não. É por isso que na época foi essa... É, foi muito... Eu lembro que era... Eu me lembro muito bem disso aí. Até eu acho que é uma das... Até hoje, acho que é do Inter, é uma das mais altas histórias. Quinta, sexta, né? Depois começou a estourar todo mundo, né? Tipo... É, porque hoje o futebol também, os valores são estratosféricos. É. É muito fora da realidade. Não, para a época foi um absurdo. Acho que era tu e o Denilson. Se o Denilson foi até um pouco antes, foi muito alta a ida dele para o Betis. Isso, é. E aí tu foi para o Barcelona. O meu, e o Middlesbrough jogava a Série A? A primeira. Porque hoje ele está na segunda. Quando eu saí de lá, joguei três anos lá. Quando eu saí, no outro ano eles caíram. Ah, caiu. É. Porque o Middlesbrough, acho que até ele está na Championship, ele vai e volta. Isso, isso, isso. Ele vem com clube yo-yo. Deu uma caída muito grande, muito grande. Mas nos três anos que eu fiquei lá, a gente se manteve... Quem é que tu pegou lá de... De brasileiro eu peguei o... Quem eu cheguei lá que me ajudou bastante também foi o Doriva. Ah, o Doriva, sim. O lateral, o volante. O volante, sim. Depois peguei de brasileiro também o Afonso, né? O Afonso Alves. O Afonção, aquele que o Dunga levava. Isso, atacante aquele. Fez um monte de gol para fora. E depois o Middlesbrough contratou ele também. Ah, é. Mas aí o Dunga levou ele cada pau porque convocou esse cara, Tietchan. Vamos convocar. Mas o cara estava fazendo gol, né? É, era. O Mecham, acho que não... Porque o meu, na época, não tinha uma internet... Não era fácil de ver vocês. Só assistia a nós quando jogava com os grandes. É, porque não passava assim hoje, cara. Hoje passa jogo da Série B da Inglaterra direto na TV. Quando tu jogava contra o Arsenal, Chelsea, Manchester, Liverpool. Daí os caras... Ah, vamos passar esse jogo. Passaram no ESPN, essas coisas. É, essas coisas aí. É, daí sim. Mas os outros... Não via, né? Era diferente, é. Não dava. Não é que nem hoje, que nem tu falou, né? Não, hoje a gente olha, é fácil. Não qualquer jogo. Não, até jogo do Middlesbrough na Championship tu consegue ver, cara. Passa, é. Na época nossa. Vamos experimentar essa carninha das piadas para o Dintil. Aqui tá um pontinho mais mal passado. Aqui tá o ponto. Eu errei, na minha opinião. É mais sacanagem. Errou? Não, eu errei o ponto, eu acho. Nossa, eu fiquei ouvindo a tua conversa aí. É, não. Não, mas tá boa. Tava muito boa. E macia, hein? Não, é, não. Deixa eu pegar um queijinho ali pra lá. Pega aí mais, meu. Claro que vou pegar. Sabe que eu não sou de... Não vai se fazer, né? Não é, não. Tem futebol aí hoje? Tem. Uma brincadinha, né? Tu começou a jogar uns dias com nós, aí para, volta. Eu joguei porque eu fudi meu homem. Ah, é, tu falou. E aí fica difícil. Aquela tua turma lá é muito boa de jogar. Aquela turma não tem como não. Não, não. Depois nós vamos mandar abraço pra todo mundo. Essa brincadeira aí é top. Essa brincadeira de futebol. É bom, né, tia? É. Não precisa nem jogar muito bem. Tem que só participar, né, tia? Mas o bom é o pós, né? É, o pós. Que é o churrasco, a cerveja. E a resenha. Ô, meu, me conta. Aí o... No Middles, bro, tem... Tu teve alguma... Algo, assim, extraordinário fora do... De ter jogado com alguém muito foda? Ponto. Eu perdi uma UEFA lá, né? Hã? Eu perdi uma UEFA lá, né? Na final. Sério? E perdi uma no esporte também. Perdi pro CSK, que era do Wagner Love. Ah, tá. Não, o que o Daniel ganhou. O Daniel ganhou. Mas era o Wagner Love que jogava também. Ah, ele ganhou do esportinho? Aham. Perdi a minha casa. É. Eu gravei com o Daniel há um tempão atrás. Ele me contou. 3 a 1, cara. Ah, o Daniel destruiu o jogo. Ele destruiu o jogo. Destruiu o jogo. Destruiu muito. Jogou muito, muito, muita bola. É, é. Você ganhou de 1 a 0 e... Daí foi pro Miso e perdi uma lá também. Caralho. Na final. Pô, mas o Middlesbrough não era um time que chegava, né? Vocês... Mas era do campeonato, nós ia indo, ia indo. Mas nas taças, nós era forte. Nosso time não era ruim no Middlesbrough. Não era bom. Tinha dois centravantes bons. O Viduca, um australiano. Ah, e o Lepor. Mark Viduca. É, Mark Viduca. Mas eu lembro dele no Leeds e o United. E o Hasselbein. O holandês. Não me lembro de nome. O Magrandão, fortão na frente. Nosso time era bem certinho. Bem certinho no mesmo. Chegou contra quem na UEFA? Na final nós perdemos pro... Ai meu Deus, me fugiu agora. Pro Sevilla? Pro Sevilla e do Daniel. Do... Daniel Alves, né? Do Marcelo. Estão tudo lá. Acho que o Luiz Fabiano estava lá também. Luiz Fabiano. Era isso aí. Era o Luiz Fabiano e o Daniel Alves. O primeiro time do Daniel Alves na Espanha. A final foi no campo do Ajax, na Holanda. Perdemos pra eles lá. Era neutro, né? Campo neutro. Sim, é um jogo só. Final único. Ah, perdeu duas UEFA. Duas UEFA. Complicado. É, foi o auge pro Mises, bro, né? Sim, óbvio. Imagino, né? Se é campeão... Acho que até hoje, né? Não, não. Nunca mais chegaram, né? Se é campeão tinha estátua nossa lá. Mas pra chegar assim... Hoje chama-se Liga Europa. Liga Europa. Isso mesmo. Era a mesma coisa, mas Liga Europa. É. Antigamente era UEFA. Eu sou veterano gringo. UEFA, cara. É. Copa dos Campeões. Era Champions League. Era Copa da UEFA. Copa da UEFA. Agora é Liga Europa e Champions. E aí, como é que surge o Grêmio na tua vida? Bom, daí tinha umas possibilidades. Eu estava no Grêmio. Eu estava no Midles, bro. E tinha as possibilidades que alguém tinha conversado. Meu empresário estava me falando. A possibilidade do Grêmio. Daí quando veio, tocou na minha cabeça. Opa. O Grêmio? Meu time, né? Já pensei assim. Mas os caras sabiam que tu era gremista nos bastidores. Ah, já sabiam, né? Torcedor que era meio assim, né? Por eu ter jogado no Inter, né? Mas a torcida não sabia? A torcida não sabia do nada. Mas eu falei assim, não, vamos trabalhar em cima disso. E o técnico era o Paulo Tuori, né? Uhum. Em 2009. Daí teve essa possibilidade. E daí foi, foi. Daí foram os... O diretor do Grêmio foi lá em Newcastle até. Que era perto ali. Os caras foram até ali. A gente foi lá, acertou os detalhes. Falei, cara. Falei com o Midasbro também ali. Vamos lá. O Grêmio foi lá, me pegou e... Vamos embora. O Grêmio comprou teu passe. Deve ter sido caro mesmo, na época. É. Foi uma contratação. Mas querendo ou não, dei uma... Uma ajeitadinha. Uma ajeitadinha pra vir pra cá, né? Pra poder vir. Dei nove anos já de Europa, né? Oito anos. Isso, e dei uma... Sendo o Grêmio, né? É. Tu queria voltar pra casa. Pô, quando falou o Grêmio, falei, não, vamos voltar. Aí estamos em casa. Isso era o que tu mais queria. E ainda mais jogar, né? Jogar no Grêmio. No meu time, né? Que eu torci sempre e tentava voltar. Então foi uma coisa que eu não pensei duas vezes. Falei, não, vamos... Tá, mas é isso. Não, vamos ajeitar os detalhes. Tu chegou naquela Libertadores de 2009? Não, não. Não. Cheguei, lembro que cheguei no Grêmio. Fazia tempo que o Grêmio não ganhava fora de casa. Ou não tinha ganho fora de casa ainda. Porque eu cheguei e fui jogar o jogo até com o Sport Recife. Lá que a gente ganhou de 1 a 0. Cheguei na... Eu treinei e falei pro Paulo Tuori, não, tá... Vamos, vamos, bora. Bora. Ganho de 1 a 0. Vamos voltar. Bota que eu tô pronto já. Eu lembro que o Alto Ori, o Grêmio contrata, ele tinha o Hospid. Hospid. Por isso que eu não quero me errar nas datas. Isso, isso. Então o torcedor aí, meus parceiros, o Paulo me corrija. O cara se esquece bastante coisa. Eu também esqueço muito. Quer dizer, porque o meu... É, porra... É muita coisa, muita informação. Mas tu também, mas a coisa pra gente... É? Imagina pra ti também, entrevistando, tem que saber... Não, tem 30 mil coisas, mas eu me lembro que o Grêmio, é uma Libertadores que o Grêmio contrata o Alto Ori e espera ele chegar. E aí o Hospid assume e faz um bom Marcelo Hospid. E aí, claro, depois vem o Alto Ori e aí assume. Por isso que eu pertenço na Libertadores. Mas isso deve ter chego no meio do ano. É, mas eu não peguei, não peguei a Libertadores. Então eu acho que o Grêmio já tinha sido eliminado. Pode ser. Eu peguei só o brasileiro. É, daí tu vem no segundo semestre. Isso, é. E daí, aquela coisa, tudo de novo, né? Se adaptar e tudo. Foi difícil se adaptar, meu... Foi, um pouco foi. Mas como é que foi a recepção da torcida? Tu te recorda de ter tido uma dificuldade por ter jogado no Inter? No começo, sim. No começo, sim. Tanto é que eu fui na imprensa para esclarecer. Até porque tinha a pergunta se eu era Grêmio do Colorado, né? Isso é normal aqui no Sul, sabe, né? E eu fui lá e cheguei. Não, eu sempre fui Grêmio e tal. Eu fui estudar do Inter. Eu sou profissional, né? Não tem como... Mas sempre fui Grêmio e tal. Daí começou as coisas a melhorar. O torcedor começou a se encaixar comigo. Aquela coisa assim, sabe? Fica tirando aquela pulga atrás da orelha. Mas ficou um... No início ficava um... Claro, meio assim. Será que ele está do sagrado? Será que ele está falando mesmo a verdade? Cada vez que dá uma entrevista, tinha sempre uma perguntinha. Cara, eu já falei isso, pelo amor de Deus. Eu sou o Grêmio. Eu sou o Grêmio. E a torcida do Inter? Cara, tem um carinho muito grande por mim. Tem um carinho porque eu saí bem de lá, né? Sim, igual. Eu saí bem de lá, então... E eu nunca vi nenhuma declaração assim tua, ao menos. Eu não me lembro de algo desrespeitoso, sabe? Nunca, nunca. Não, respeito eu tenho... É sempre uma coisa muito respeitosa. Sendo gremista, sendo gremista, do jeito que eu sou, torço para o Grêmio hoje. Mas, tipo, eu não tenho nada a falar do Inter. Tenho respeito pelo Inter. Tenho respeito para o Inter. Então, no Brasil foi as duas equipes que eu só joguei, só nas duas. Isso é muito legal, velho. O cara jogou no Grêmio e no Inter só. Só nos dois. Só nesses dois, isso. Só jogou em Grêmio e Inter. O cara jogou. Então, a torcida gosta de mim. Onde eu vou, às vezes, hoje em dia a gente faz esses eventos, às vezes, né? Vamos em jantares, essas coisas tudo. Tanto a torcida do Inter quanto a torcida do Grêmio chegam em mim e tiram foto, aquele carinho. Então, é legal, sabe? Não tem aquela coisa de tu sair mal visto de um clube. E nem o clube que eu passei também, né? Não, sem dúvida. Mas, assim, às vezes, o cara, por ter jogado, às vezes, o Tinga é um que ganhou ainda nos dois, né? Ainda pode ganhar, né? E, assim, é claro, óbvio que sempre vai ter um que outro, o cara que... Mas, assim, a grande maioria respeita muito o Tinga. E eu acho que com o Tinga é muito parecido, né? Parecido. Eu acho que são poucos, né? Se a gente parar para pensar, é quantos que jogaram no Grêmio. É claro, meu. Acho que o Christian tem uma boa aceitação por ambos. Quem que foi, mais ou menos? Foi eu, o Christian, o Tinga? Ixi, assim, que tem uma boa aceitação. Tá, mas que jogou, assim, nos dois, assim, mas parar para pensar também, não são muitos, né? Não, não são muitos. Não são muitos. O Juliano, por exemplo. Juliano. Mas aí que tá, o Juliano, eu não sei como é que ficou para o Colorado, entendeu? O Edinho. Ah, o Edinho não... Depois ele até veio aqui, explicou e tal, e deu uma leve melhorada, mas ainda tem... Tá, mas você tá falando no detalhe de sair bem visto, né? É, é isso que eu tô dizendo. Isso, aham, entendi. O Juliano, eu não sei se foi uma coisa tão... Sabe, o Colorado tem um recente pra ele ter ganho a Libertadores, sabe? Mas tu sai muito grande do Inter e chega grande no Grêmio, faz ali os teus... Tu é campeão do gauchão em 2010, né? Isso. E que é o que... Mas assim, eu acho que não tem, né, cara? É uma pena para aquele time lá que a gente tinha, que depois a gente montou aquele time ali. Eu falo até hoje, a gente se encontra com o Edilson ali e a gente vai nas eventos também, encontrei com o Douglas também, a gente fala ali. Aquele time era muito bom, né? O Jonas. Meu Deus do céu. A zaga boa, Hever, Vitor no gol. Era muito bom o time, cara. Não, é... A única coisa que não teve é a gente ter ganho um título de expressão, porque o time era bom. Fábio Santos... É, o time de 2010 e 2011... 11 tu ainda tava, né? Tava. Era... Era o Vitor... Cara, o time era... O lateral direito, o Grêmio era o Edilson, o Grêmio traz da ponte o Edilson. Aí tem o... Tu falou, né, no Hever, mas o Hever sai depois. Rafael Marques. É isso aí, Rafael Marques. Bom, tu tá naquela virada clássica contra o Caxias, né? Caramba. Tu faz um gol aquele jogo, não faz? Não. É um 4x3, aquele clássico que o Márcio Chagas levanta os seis minutos e o Grêmio vira o jogo do Caxias. Eu não tava naquele. Tu tava nesse, eu acho. Não me lembro. Era no Olímpico esse jogo. Eu me lembro direitinho desse jogo, cara. O Rafael Marques, eu acho, faz o gol. O jogo mais marcante que teve. Foi aquela... Um exemplo, falando do Grêmio agora. Não, mas vamos lá. Aquela do Santos, né? O 4x3. Uma virada espetacular aqui e aí o Grêmio perde lá, né? 1x0. Mas aquele time do Santos também era um cânimo, absurdo. Eles acharam um gol lá. Um gol não, um golaço, né? Bom, o ataque era Jonas e Borges. Nossa, o Borginho. Borginho pra proteger uma bola. Barbaridade. Pra fazer um pivô ali. Minha nossa, um tronquinho. Mas a bola nele me segurava, velho. Isso, é. Vocês viram que o cara me mandou um vídeo. Nós fazemos um gol ali no Grêmio. Eu peguei uma bola no meio de campo, abriu assim. Eu meti de esquerda, ele segurou, escorou. E entrou fazendo. Muito bom. Cara, eu me lembro direitinho desse jogo, cara. Era um 4x3. O Grêmio sai perdendo. Vira. Toma a virada e vira de novo. É. Pênalti. O Vitor pegou. Tomou um de pênalti. Dois pênaltis. Foi o Mermar. Bateu um fez e bateu o outro. O Vitor pegou. E ficou virando e acabou 4x3. No final o Robinho faz um gol. É, acho que o Robinho faz um gol. Porque ia acabar 4x2. Isso, isso, isso. E no final o Robinho faz um gol. Isso, isso. Verdade mesmo. Pegou o Neymar, então, no início da loucura dele. Naquela época lá o nosso treinador era o Silas, né? Era o Silas. Isso. O Grêmio foi campeão em 2010 com o Silas. E era tu e o Ferdinando. Isso. Os volantes. Fiz aquele gol nas quartas de final ali, né? Contra o Havaí ali. Isso aí. Fala de falta. Ele já se classificou. Cara, o time era muito bom. Não, não tinha. A época, porque o Douglas, antes dele voltar em 16, o Douglas jogou nessa época. E, cara, ele já era muito diferente, velho. Aí ele vai o Corinthians e depois o Grêmio busca ele de volta. Eu pegava a bola, eu já sabia, a gente conversa até hoje, eu já sabia como dar o passe pra ele. Ele botava aquele bundão dele, né? Botava a bola na esquerda, assim, e controlava. Ninguém tirava a bola dele. Daí eu só achava o passezinho aqui. É muita qualidade. Falta hoje, né? Caralho, falta. Falta muito hoje. Ô, meu, tu fica há quanto tempo no Grêmio? Dois anos. Dois anos. E o que que... Qual é a tua maior lembrança, assim, dessa época de Grêmio, assim, que faz? Tu ter esse carinho gigante? Além de ser torcedor, eu digo, dá passagem. Não, mas é o convívio. Acho que é a torcida. Hoje eu me dou muito bem com a torcida, né, cara? A torcida hoje é o carinho que eles têm pela gente também, por mim, né? Assim. E eu criei essa identidade, sabe? Criei essa identidade com eles ali. E o ambiente, cara. O ambiente ali dentro é muito diferente. É o que o cara espera mesmo. E olha os clubes que eu passei também, né? Porra. Tipo, o cara pensando, o cara chegar, assim, no teu clube. Conseguir ser capitão do meu time também, né? Isso que é uma coisa... Uma coisa boa. E fica marcante isso. Marca bastante. Daí, então, eu falo até pra minha família hoje. O cara chega, assisto os jogos, fico cuidando. Fico bravo, fico puto da cara. Mas... Isso é o de torcedor mesmo. Então, mas marcou bastante. Então, é um privilégio, assim, sabe? Eu falo pros caras na praia, né? Tamo lá na praia. Eu falo pros caras, os caras me falam lá. A gente se encontra lá. Eu falo, cara... É... É isso aí, o Grêmio é isso aí. Tu... Esse time aí tu falou, né? Faltou um título só pra... Do expressão, pra gente sair... Na verdade, de 2010, a gente até fala pouco, mas esse time... Depois a gente perdeu o outro, o chão, né? Perdemos nos pênaltis, lembra? Isso, aquele clássico que é o Renato, o treinador e o Falcão, não é? Isso aí não tem como... É um jogo, nos pênaltis não tem como perder. Eu falo pros caras, assim, tu... Claro, tem a competência do goleiro, tem a competência... A pressão, tem tudo isso, mas... Acho que a gente errou três, quatro pênaltis. Esse Grêmio que a gente tá falando é quando o Grêmio ganha no Beira-Rio de 3x2. 3x2. E aí, depois, o Inter ganha de 3x2 no Olímpico. E acho que o último... Eu acho que é o do... Era Falcão versus Renato. Os dois treinadores. O que a gente perde? É. Em 2011, é. Era, eu tenho certeza absoluta que é. E quem faz o gol é o Zé Roberto, um atacante que era do... Eu sei, 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 sei. Do Botafogo, né? Era do Botafogo, era muito... Como é que foi jogar o Grenal quando tu era do Grêmio? Vai, vou te falar aqui. Pra mim, nunca teve isso aí. Onde eu tava, tipo, o Grenal é... Pode falar dos dois lados, né? Então, a gente vai falar, né? É ruim tu falar assim. Eu sempre... Não dá nem pra pensar. Eu nunca pensei nada. Mas, claro, tem aquele gosto mais de querer ganhar e tal. Mas, quando eu tava no Inter, também é a mesma coisa. Eu falo pra todo mundo isso. Falo pra todo mundo isso. Eu nunca tive... Sempre fui profissional mesmo. Nunca tive esse negócio assim. Mesmo sendo gremiço e tal. Até torcedor falam. Torcedor me perguntam, como é que foi ganhar? Cara, é profissionalismo. Eu sou assim. Sempre fui assim. É querer ganhar e... Não importa quem tá do outro lado. Claro, tem um peso a mais, Grenal, né? O Grenal é... Se tu entrar, já dá aquela euforia, né? Dentro de campo. Mesmo tu ser macaco, véi. Os caras me falam hoje que não sentem uma... Mentira. Sente. Não, sente. Mas o que o cara sentia? O cara sente. Tu sente uma pressão. Até tu tocar na bola. Por isso, tem que botar o cara no jogo. Sempre falavam isso. Me bota no jogo. Me botar no jogo é o que que é? Deixa eu tocar na bola. Toca pra um lado, toca pro outro. Acerta três, quatro passes. Depois tu já entra no jogo. Tu faz o que tu quiser. Daí tu começa a lançar. Tu começa a virar jogo. Pra ganhar confiança. Pra ganhar confiança. Isso não saca. A torcida é uma pressãozinha aqui, né? Pois é. Tu erra dois, três passes e eles já estão te vaiando. Daí tu já se esconde atrás do cara pra não receber a bola. É, mas é assim mesmo. É foda, né? Mas qual a torcida mais chata do Grêmio? No bom sentido. Qual a torcida mais chata? Do Grêmio ou do Inter? Não sei. Não posso te dizer isso porque não tem... Tu olha pro um lado, é complicado. Aí tu olha pro outro, não por ter jogado nos dois, mas... Mais chata no bom sentido. Que exige mais, que pega no pé mais. Eu acho que é a do Grêmio. A do Grêmio foi ao menos contigo. Essa é uma resposta muito pessoal. Tu tá pegando comigo ou com os jogadores? Não, mas pelo que eu vejo. É, pelo que tu vê com os jogadores que tu conviveu ali. Eu lembro que o Fábio Santos, a torcida do Grêmio, pegava no pé absurdamente. Isso, é. Eu tô falando por mim. Tô falando pelos outros agora. Sim, o que tu viu? De pegar, assim, eu acho que é do Grêmio. Mas... Não tem muita paciência pra errar, entendeu? Pra dar a chance pro cara, entendeu? Será que não foi porque tu pegou uma época que o Grêmio tava há 10 anos sem ganhar título? Pode. Pode ser. Isso era falado? Tu, como Grêmio, a gente pode falar. É um jogador que não tá... É um cara que foi bem lá pra fora. É um jogador que eu não acho ruim. Quem? Esse que a gente tem hoje de ataque. O JP. O JP. É. Cara, o cara tá com muita pressão. Ele tá com muita pressão. É muita pressão mesmo. E o Renato é daquele jeito. Pau, o Renato é... Pra mim é fenômeno. O Renato, pra mim, é um dos melhores que tem. Ele dá a chance. O jeito que ele trata os caras. Não, pelo amor de Deus. Ele pode falar que ele é isso, ele é aquilo. Pra mim foi um dos melhores treinadores que eu já peguei na minha carreira. O que o Renato te ajudou, assim? Em tudo. O que o que tu te lembra? Moral. Confiança. Saber entender, assim, o futebol fala... Muita gente fala que ele não dá treino, que isso e aquilo. Pelo amor de Deus. É muito inteligente, velho. Ele, o auxiliar dele, o Alexandre ali, o Gabeira. Sou muito inteligente. Ele sabe, tem a sintonia pra trabalhar junto. Então, ensinou muito. Me botou pra jogar, me deu confiança. E a torcida vai lá e vai, ele vai lá e bota de novo. É, isso ele faz muito, cara. Então, ele faz, assim... Às vezes chega até a dar raiva na torcida. Às vezes parece que ele tá... Querendo provocar. Porque, assim, não, eu vou... O JP, ele não tem culpa. Não. O que tá acontecendo. Cara, tão botando ele, ele faz, se esforça. Tu vê que ele se esforça? Ele tenta? Ele tenta, não é o... Mas, assim, cara, eu já ouvi que é alguém que veio aqui e disse, cara, esse cara na Itália, de fato, ele era muito bom. É bom, eu lembro. Eu acompanhava. Cara, o Pink, o que é que eu entrevistei aqui e disse, cara, eu enfrentei esse cara na Itália algumas vezes e ele era chato, velho. Cara, eu acho que foi o Lucas Leiva. Lucas Leiva. O Leiva pegou ele... E aí o volante falou assim, cara, eu já enfrentei, ele não era... Ele era chato. Ele tava na Lazio. Isso aí. O Lucas tava na Lazio. E acho que ele era do Cagliari, alguma coisa assim. Ou Gênua. E ele disse, cara, esse cara não era ruim, meu. Porque tu vê que ele... Porque tu vê que ele tem um pouco, mas ele não consegue. E o Renato insiste em dar moral pro cara, velho. Mas o Renato sempre foi assim, né? Sempre é assim, né? E ele... Com nós ali também, às vezes... Um exemplo, chegava alguns jogadores desacreditados, né? Coisa assim, eles... Não. Vamos colocando pouco a pouco, vai devagarinho, vai indo, vai indo, vai indo, uma hora encaixa. E é... É a torcida que a gente tem, né? É. É, a gente pensa... Não, eu vejo, cara. Eu acho a torcida do Grêmio exigente pra caramba, mesmo após as grandes conquistas aí de... Que foram muitas, né? Pô, a gente tem uma geração de Grêmio exigente que... Eu sou da geração que pegou os duas, né? A geração de 95 e essa última. Mas essa última geração que pegou, pô, já vai quase 10 anos, né? Na conquista da Copa do Brasil. E segue muito exigente. Eu acho que tem que pressionar, tá certo? Mas, de fato, é... Às vezes, acho que... Parar e dar uma olhadinha pra trás, né? Opa! Acho que tem um exemplo assim. Tem gente pior que nós. É, sabe? Eu acho que tem, cara. Tem coisa acontecendo ao redor, assim, que às vezes faz com que o cara... Cara, tá certo, ele não vai ganhar sempre, sabe? É, não, mas... O Renato Mendes fala... Tem que ter exigência. Tem que ter. Não, óbvio que tem que ter pelo tamanho que é o clube, o Grêmio, o Inter, os dois que são muito grandes. E, às vezes, eu até entendo essas entrevistas do Renato, cara. Eu até entendo, porque, às vezes, chateia demais do martelando toda hora na mesma técnica. Como é que era a imprensa contigo? Ah, na época eu era capitão, eu tinha que dar, mas eu sempre fui bem tranquilo. Não era muito rígida, não. É que eu sempre tentava fazer meu papel, né, Edu? Mas os meus caras ficavam com medo de ti pela tua característica, assim, dentro do campo? Não sei, cara. Não sei. Eu tinha uma posição muito grande, né? Uma posição ali muito grande no meio de campo ali também. Então, até os guris próprios falam, né? Tentava organizar tudo, tentava se manter e tentava ter uma postura boa. Minha postura sempre foi boa também. Então, medo não é, mas acho que um pouco de respeito, até por uma história também, né? Então, tem tudo isso. Tu vai olhar um jogador, tu vai jogar contra ele, tu sabe toda a história do cara. Então, o cara pensa um pouquinho, opa, não é assim. Tipo, nos Grenal, né? Eu falo, que eu converso com nós, a gente se encontra com o D'Alessandro. Chegou um Grenal no Olímpico lá, nosso Olímpico lá, né? Que o D'Alessandro falou assim, ô, Rokimaki, só botaram eu só pra marcar tu, pra te não organizar o jogo. E eu falei assim, não, e botaram eu pra te marcar também. Eu vou te marcar também, não, eu vou se marcar aqui. Ele começou a dar risada no meio do jogo, assim. No meio do jogo? Vão se marcar, então. Então tá bom. Mas ir respeitando. Claro, claro. Mas é engraçado, entendeu? Os negócios, uma história legal. Até o próprio Guinha Azul também, quando encontra o Guinha Azul, é uma... Marra, Marrezinho. Que cara fantástico. Muito gente boa. Gosto muito, muito, muito dele. Eu me encontro ele, cada vez que eu encontro ele, me chamo, maestro, maestro, maestro. Ele é muito querido, velho. Foi um dos caras que eu queria ter jogado junto. Eu acho que ia dar legal, assim, é. Eu queria que o Guinha Azul tivesse jogado no Grêmio. Eu até falei isso. Uma química, imagina eu e ele. Fala pra ele, assim, imagina eu e tu, Guinha Azul, marcando e os dois jogando e dando. Pau, meu, tá louco, tia. Porque tu gostava de dar ele, né, tia? Com respeito. Não, com respeito, com respeito. Qual é o segredo pra bater sem machucar? Bater com respeito. Bater com respeito, acho que sem maldade. Não tinha muita maldade, não. Chegava sempre duro, firme. Nunca fui de machucar ninguém, sabe? Nunca passou isso na minha cabeça. Mas chegava firme, como eu falo sempre, assim, ó. Falo até pros meus filhos hoje. Melhor ele do que tu. É melhor ele do que tu. Se é pra dar ruim... Se é pra dar ruim, que dê com ele. Que dê com ele, não contigo. É verdade. Caralho. Não, esse é um bom ensinamento. É, mas... Que dê com ele, mas não dê contigo. Claro, não dê, não machuca e não se machuca. Chegou a ter algum problema extra-campo, alguma coisa assim, de... Algum problema de peso? Eu me lembro que em algum momento teve algum problema de peso, né? E o Renato é muito crítico nisso, né? O Renato cuida muito disso. O Renato é... Ele é incrível com isso. Foi no Grêmio, né, que tu teve algum... Faz caixinha, faz isso, faz aquilo. Mas o que que aconteceu? Foi volta de pré-temporada? Era meio de temporada mesmo? Mas foi. Foi quando a chegada, né? Porque ela é um pouco diferente. As épocas, né? Eu cheguei aqui, eu cheguei um pouquinho acima mesmo do peso. Eu falei, não, vambora, vamos treinar. Vamos se cuidar. E eu falo pros caras até hoje. Eu falo, só, quando eu jogava no Grêmio ali... Meu percentual de gordura era 9, 10, 10.3. É bom isso. Isso. Só que eu tenho uma... Muito forte. Muito forte, entendeu? Tipo, eu jogava no Grêmio com percentual... Eu cheguei a 9,8 no Grêmio, percentual de gordura. E pesava 90 quilos. Caralho, velho. Uma massa, né? Entendeu? É um cimento. Muito, muito forte. Eu falava isso. Pegava e mostrava pros caras assim, ó. Tá aqui, ó. Não é 90 quilos de gordura. Não, eu cheguei na imprensa e falava assim, ó. Tá aqui, ó. Você quer olhar, tá aqui o papel, ó. É isso aí. Não, parece que tá gordura. Não é gordura. É força mesmo. E o Renato cobrando daquele jeito que não cobra, né? Deve cobrar até hoje. Ah, sem dúvida. É. Botava caixinha, faz se pesar todo dia ali. Nisso ele cuida bastante também. Mas, meu, tu tá magro até... Magro, assim? Sim. Tu tá fisicamente bem até hoje. É que me cuidando um pouquinho também, né? Cuidando bastante. Tava uma época aí que depois que eu parei, dei uma largada. E agora voltei focado também, treinando e jogando. Até os amadorzinhos que tamo pegando aí. Tu pega, né? Claro. Você gosta de jogar. Tá, tu sai do green e vai pra China. Isso. Tá, da China tu foi ficar rico. Tu já era. Não. Rico não. Vamos ganhar mais alguma coisinha. Sim. Ainda dava pra uma lenha. E fomos pra China lá. Porque tu não pega o boom da China que esses outros caras pegaram, né? Pega uma China e... Foi uma saída até... Uma saída meio até estranha, porque... Me conta, como é que tu sai do Grêmio? Bom, foi uma saída ali que chegou, como se diz ali, que Deus o Teio, o Caio Júnior também tava ali. Ah, o Grêmio. É verdade. O Caio veio pro Grêmio. Aí começou a trazer um monte de jogador ali que lembra, né? Porque o Grêmio diz que tu deve lembrar. Traz um monte de volante ali, Marco Antônio, não sei mais quem. É, Chá e o Antônio que tinha da portuguesa, não sei mais. É, Marcos, acho. Marco Antônio. Chá e o Antônio a gente chamar porque ele... Ah, por causa da parecida... Não, ele parou da portuguesa. Eu me lembro dessa época do Grêmio. O Grêmio trouxe vários caras. Mas eu respeito todo mundo. Daí começou assim e apareceu as oportunidades da China. Daí eu falei e falo pra todo mundo isso. Falei assim... Cheguei no Pelaipe, era o Pelaipe, né? Chegamos com o empresário e falei assim... Cara, eu não tô jogando. O cara trouxe um monte de jogador. O cara tá me escanteando. Mas por que tu tava fora do peso? Não, não tava. É opção técnica. Eu acabei... Acabei a... Numa pré-temporada... Acho que uma férias que eu mais me cuidei. Assim, vou treinar pra chegar bem. Aí chegou o cara nos escanteou e tal. E eu falei, ó, beleza. Ficou o primeiro jogo, sabe? Não pode ser. Aí foi indo, foi indo. Falei, ué. Pegou birra comigo, não sei. Falei, beleza. Bora. Cheguei e falei lá com ele. E aí o Pelaipe, ó, Pelaipe, tem uma proposta assim pra mim e tal. Ah, mano, não sei o que. E o Grêmio? Eu falei assim, não. O homem não tá me usando? Tô parado aqui, vou ficar aqui, quero jogar. Ele não tá me usando, sei o que. O que que é bom pro Grêmio? Ele disse, não, o Grêmio tem mais dois anos de contrato comigo. Ah, tu fez quatro com o Grêmio? É. Aí eu falei assim, sabe o que o Grêmio vai ganhar se não? O Grêmio vai ganhar, tipo, no salário que tá me pagando. Bem sincero. Sim, parado. Bem sincero. Sempre fui bem sincero. Bem, no salário que tá ganhando aí, pode contratar dois, três jogadores aí. Bem sincero com ele. Ah, ele sabe que é verdade. Ele falou assim, do jeito que tá, né? Eu falei, do jeito que tá. Eu falei assim, então, você é bom pra ti, Fábio? É bom pra ti, Roquebac? Vambora, então. Fechado, então. Vambora. Bem sincero. Bem sincero, bem sincero. Falei a verdade, não inventei nada, falei, é bem isso. Se quiser que eu fique aqui, eu vou ficar aqui, mas o cara não tá me usando, vai ser ruim pra mim, vai ser ruim pro Grêmio, o Grêmio vai tá gastando, vai tá gastando e não vai me usar. Então, acho que vai ser bom pro Grêmio, vai ser bom pra mim. E o Pelá, sabe que é verdade mesmo. Um grande Pelá. Adoro ele. Te dava com ele. Aham, muito, 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 muito. E com o nosso presidente de hoje, né? Tá louco. Que pessoa. O Guerra. Meu Deus do céu. Isso aí é... Ele era diretor, né? É. É. Ele era diretor. E eu era capitão. Era ele e o Rui Costa, né? Ah, é isso. E eu era capitão, tudo que acontecia cai em quem? Em ti, né? Tinha que ir lá falar com eles, né? Atrasar uma coisinha ou outra, o cara tinha que ir lá conversar, né? E daí sempre conversar com ele. Bah! Ele é uma pessoa incrível. Encontrei esse tempo, fui no João do Grêmio, encontrei ele me levando o camarote dele lá. Ah, é? É. É legal, né? O cara acaba criando uma... Um vínculo bom, cara. Um vínculo, né? Um bom. Tipo, se tu é um cara, um atleta correto, assim, acaba colhendo depois, né? Tanto que eu cheguei, ele falou assim, meu Deus, meu volante chegou. Ele é uma pessoa extraordinária. Daí fomos pra lá, né? Fomos pra essa China, então. Combate na China. Que time que tu foi parado? Dalian. Time bom, cara. Time bom, assim... Fomos ganhar um... Como tu diz, né? Um dinheiro. Cara, tem que ser sincero. E jogar lá. Não podemos ficar esquilando, escondendo muita coisa. É, depois todo mundo descobre. É. Comigo não tem essa. E daí fomos pra lá e... Dois aninhos, né? Bom. Dois aninhos, bom. Um time de menos expressão. E... Como eu te falei no começo, a gente tinha conversado, né? Ficar em quarto, quinto ali. Levantava bom pro céu. O time era... É um time pra não cair. Meu Deus, deve ser difícil, né? Muito. Jogar a bola com os caras bons, tipo Boris, Jonas, Douglas, uns caras que... Aí depois pegaram... Todo respeito, assim. Mas a China, tipo assim... Não, o cara tem que ter respeito. Mas tem que ser sincero também de falar pros caras, assim, pelo amor de Deus, né? Devia ter cara que não conseguiu dominar a bola direito. Não, não. Aí tu dando passe pra tudo que é lado e... Chegava e falava pra aquele cara. Nem vão dar um passe ali porque o cara vai perder a bola. É. Tipo assim, não toca lá que o jogador não vai continuar. Não vai continuar. É bem isso aí mesmo. Paca, deve ser um inferno. Mas... Mas ali o cara liga o foda-se e dizia assim, cara, eu vou buscar o meu dinheiro, vou fazer o meu melhor, mas eu tô aqui porque não adianta, não tem o que fazer. Mas eu fiz o meu melhor lá. Fui muito bem lá. Me adoravam lá. Chegavam a fazer de tudo pra mim lá. Tem uma... Tem uma... Assim, uma parada... Os caras dizem que, assim, lá nos campeonatos, né? Japonês, chineses, esses campeonatos que... Até agora na Arábia, né? Muito. Porque tá muita... Os locais fazem muita. Não tem muita diferença. Faz. Quem tem os melhores árabes ou chineses era o time que ia melhor, porque geralmente é um time limitado de estrangeiro e que o nível meio que se equiparava, né? 3. Então, tipo... Aí só podia quem tinha... Daí nós falamos antes, né? O Guanzo, né? O Guanzo ganhava tudo. Até hoje ganha, né? Ganha tudo, porque os chineses deles eram da seleção chinesa. Então eram os melhores locais. Os melhores locais. Daí pegava dois, três bons ali, faziam o time andar. Da tua época era quem os brasileiros lá? O Muriqui. Muriqui. O Conca tava lá. Ah, o Conca ficou bilionário lá. E depois chegou o Elkson. Atacante. Que até jogou no Grêmio na série. É, isso também. Daí, pô, pegava os chineses bons. E eles voando, eles atropelavam, né? É, atropelavam. Atropelavam os caras. Atropelavam. Mas... Daí, Filipão foi pra lá. É aquele Guanzo Evergrande, né? Isso. Esse aí. Que o Filipão ganhou. É, ganhou um monte lá. Foi pra lá também. Oscar. Oscar, acho, tá lá também. Foi um monte, gente. Eram esses dois times mais fortes, que tinham mais investimento. Mais dinheiro. É. Guanzo, Beijing. Ah, esses aí, né? Que são das cidades maiores da China, né? Pequim. É, Beijing, né? Beijing é Pequim. É. Tia, a seleção brasileira chegou a conviver e chegou a fazer algum ciclo de Copa do Mundo? Eliminatórios. De qual das Copas? Não vou te dizer qual que foi, porque eu não vou me lembrar. Bem certo eu não vou me lembrar. Que a gente... Joguei até um jogo de eliminatórios contra o... Joguei não, fiquei no banco. Ah, tu não chegou a entrar? Não, contra o Uruguai lá. A gente perdeu de 1x0, acho, uma coisinha. A gente ficou uma semana treinando na grande. Com o Romário, com tudo, né? Então deve ter sido... Nossa, eu lembro que tava no time. Eu lembro que tava no esporte e no Barcelona. Então deve ter sido o ciclo pra 2006. Pode ser. Depois de 2002 ali. Pode ser, então. Com todos eles ali. Com todos eles ali. Ah, tu pegou o Romário? Eu peguei três treinadores. Era o Filipão, né? Era o Filipão? Era com o Filipão. Ele que me levou. Deve ter sido porque o Filipão entra muito recente em 2001. Eu acho que tu não foi naquela que ele leva o Marcelinho para a Iba. Ele leva o Edilson, o Luizão. Não, não, não. Assim não. Acho que é mais pra frente. Foi no ciclo mais depois, então. É, foi quando eu tava no esporte. Foi em 2006. Foram três treinadores que me levaram, né? Foi o Leão, naquela Copa das Confederações. Ah, tá. Tu tava naquela Copa das Confederações. Puta, eu acordava na madrugada. Foi na Austrália, sim. A gente perdeu pra França. Era tu, o Washington. Eu lembro que foi. Isso, isso. Era só o jogador do Brasil, né? Aham. Carlos Miguel. O Léo, lateral esquerdo. O Léo. Não foi quando ele levou o Leomar? Foi, o volante também. O volante do esporte. Eu e ele. E aí deu um bafafate. Aham, isso mesmo. Ah, tu tava nessa barca, meu. Que o Leão foi demitido no aeroporto. Aquela resenha toda. Isso, velho. Cara, essas pessoas... Isso é coisa de velho. Eu e todos lembrando dos velhos. Cara, eu me lembro muito dessa Copa das Confederações. Cara, esse time era legal de ver. Porque era só... Cara, o time da França, a gente perdeu pra eles. Cara, um time massa desse, cara. Aqueles volantes, aquele Vieira, um Moreno alto. Um Patrick Vieira. Meu Deus do céu. Ruim de passar a perna comprida. Aham. E depois fui com o Filipão. E depois que eu não tava... Acho que na Inglaterra. Era na Inglaterra, eu tava. Te levaram também. Fui no Amistoso, na Irlanda. Com o Parreira. Parreira me levou. Então, onde vai ser o time de 2006? Que é o Parreira o treinador. Pode ser, então. É. Mas a concorrência era foda, meu. Porque esse time tinha Juninho Pernambucano, Zé Roberto, Emerson. É. Eram os volantes... Não que tu não tivesse essa quantidade, mas, meu. Era os caras que fizeram... Mais cascudo, né? Porra. Não, tá louco. Antigamente, os caras gostavam dos caras mais cascudos, essas coisas tudo, né? Mas, meu, olha como... Não sei se tu tá acompanhando, assim, a seleção e tudo mais. Olha o nível da tua época. Eu lembro que eu trouxe o Christian aqui. Ele dizia assim, como é que eu vou pegar a seleção, cara? Era Ronaldo, Romário, era França, tipo assim, os caras do Dodô, tipo assim, os caras... Estourando. Estourando. E tu também, né, cara? Olha o nível de volante da tua época, velho. Eram umas coisas muito impressionantes. Eram os caras ali voando ali. Na época tu pegava o Vampeta e tal também, né? Pá, o Vampeta jogava uma bárbara. Vampeta deitando, deitando, deitando. É, não, era difícil, cara, a concorrência. Mas? Tinha que fazer, né? Tinha que fazer isso. Tu te aposentou em que ano? Depois que eu vim da China. Fiquei dois anos lá. E daí, 2000 e... Vim de lá, fiquei... Eu saí do Grêmio em 2010, né? 11? 11. 11. 2014. 2013, 2014. Mas tu te aposentou assíduo, cara. Ah, vim da China e larguei, né? Tinha umas propostas aqui no Brasil até. Daí eu falei com a minha família, com a minha esposa. Que foi bastante sofrido esses dois anos na China. É. É. Tipo... Assim, pessoalmente. É, ambiente bom, tudo, futebol. Só que estrutura fraca. Frio. O cara perde o... Treinando na neve, treinando no gelo. Deus me lembro. Então... E foi desgastando, joelho, foi isso, foi aquilo. Tu teve problema no joelho em que ano? Em 2014. E... 14... Não, não. Tu teve o quê no joelho? 2004. Cruzado. Quarto. Não, cruzado. Cruzado não. Esse aqui tá mais gelado. Essa única lesão que eu tive grave. Cruzado. Seis meses parado. Puta que parada. É. É muito forte, né? A lesão no cruzado. Mas, meu, tu... Tu aposentou com... Tu aposentou com 14, então tu aposentou com 33, cara. Muito cedo, velho. Muito cedo. É, o cara... Vê pra hoje em dia, né? Bah, hoje em dia, nem com a tua idade, tem tipo 38 anos que tá jogando, velho. Tô fazendo um contrato grande ainda. Foi muito cedo, cara. Mas bastante dor. Mas foi bastante ano também. Comecei muito cedo também, né, Duda? Dá 20 anos de carreira. Isso. Deu... Eu não digo 20. Comecei com 14, é isso, é, não, isso sim. Não, tipo, dedicado ao futebol. Claro, claro. Desde os 14, quase 20 anos. Ali, né? É, foi bastante tempo. Chegou um momento que não aguentava de dor mesmo. E dor mesmo, não é por... Daí eu falei, não. Chega. Tinha umas propostas, falei, não, tá bom. Chega, vamos... As propostas eram aqui do sul mesmo? Aqui do Brasil mesmo. Não, do Brasil mesmo. Do Brasil. Poderia ter roubado. Do roubado, é, como se diz. Poderia, mas tu optou por... Eu optei pra parar, porque eu não sou, nunca, nunca consegui dar essa roubadinha aqui, né? Não dá, não dá. Se eu não estiver dando o meu máximo, se eu não estivesse fazendo do que eu gosto, assim, com vontade e com força, o cara não... Não vou chegar ali, tá? Não conseguir correr atrás do cara e ser vaiado e... Não é a tua. E alguém tá falando besteira aí ainda e tá com razão ainda. Sim, porque às vezes tu não tá conseguindo desempenhar e o cara não tá mentindo. Isso. Não é porque eu não quero, é porque eu não tô conseguindo mesmo. Sim. Ô, meu, e aí, e eu lembro que depois, cara, teve uns... Tu teve uns, tipo, esses amadores, essas coisas, tu... Eu jogo. Tipo, os caras vão dizendo, não, o Hockenbach tá jogando lá, não sei o que. Aí depois tu jogou várias dessas... Joguei várias, tem Serra Mara aí que tá jogando. É, é, essas coisas... E aí no interior também jogando. É, como é que funciona, meu? Aí tu tá em casa, o cara te liga, tu vai lá, joga uma bolinha, recebe... Cara, liga, recebe uma coisinha ali, o cara vai ali. É por gosto mesmo, você fica parado, né? Mas daí tu dá-lhe lendo os caras, meu. Não, não chega, a vontade é a mesma, vontade é a mesma. Não gosto de perder, vai. Não gosto de perder. Não consigo. Quando, meu, eu treinei no São José, né? Eu vi, eu tava acompanhando. Tu viu a série. O nível é muito diferente de um profissional pra um cara, tipo, que nem nós, que não tivemos nada. Claro, nesse Serra Mara... É, tu vai jogar em Serra Mara e é todos os caras... Não, tu é um cara muito bom. É todos os caras. Não, os caras que tão jogando profissional ainda. Também, em times mais, assim, periféricos, vamos dizer assim, né? Não o Inter e Grêmio, mas... É, não, são os protagonistas da nossa, são os coadjuvantes. Isso, isso. Mas, assim, mesmo assim, tu tá num nível superior mesmo, com 40 anos de idade, né? Com 40 anos. 42 anos, 42 anos, né? 42. É, não é fácil. Mas, o que é que eu falo? Eu não vou correr, eu chego pros caras e falo assim, ó, não vou correr como eu corri antes. Mas aí tu pega uns caras bons, um corredor também do lado e a bola vai chegar em mim, eu vou saber o que fazer. Eu jogar, eu sei. Entendeu? Vou dar meus combates, vou marcar, vou organizar, vou botar minha experiência dentro de campo. Mas a bola chega em mim e eu faço andar. Eu faço o time andar, entendeu? É bom, deve ser. Tá louco, tipo. Uma vez eu tava numa plataforma de Atlântico e eu tava num lado assim, jogando futebol aí. Dinho e Hockenbach. Nossa. Tu te lembra. Ainda bem que isso aqui não é futebol que tem contato. Pega essa volância aí. Pega esses dois, velho. Baldinho é um fenômeno também. Baldinho. Tu, 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 tu certo, né? Tu joga direto futebol aí. Isso, isso, isso. Baldinho é uma pessoa que eu gosto muito também. Ele, tu, tu acabou se aproximando dele depois da carreira, né? Isso, eu parei, daí eu fui pra pra praia. Como ele mora na praia, né? A gente começou a se encontrar, até nem tinha casa na praia. Acabou tendo que ter? Ficando na casa. Não, ficava na casa dele. Ficava na casa dele. Ficava na casa dele. Com a minha família. Ficava na casa do Dinho. E depois acabei comprando a casa aí. Daí... É, aí se estabilizou. É, daí a gente não sai. Tá direto. E aí na plataforma direto tá o Edilson também. Então acaba virando um... Um Grêmio Masters ali. Pois é, fica todo mundo ali, né? Todo mundo ali. E acho que são nós três que vamos ali. É, os que mais... Os ex-jogadores. Eu vejo vocês três direto ali. É isso, a estruturinha ali do carequinha. Do careca, um beijo pro careca, grande Elvis. Beijão. Se você frequenta o litoral norte, passa ali na arena do careca. Quem mais que joga futebol aí? Manda um abraço pros caras da confraria do teu futebol aí. De hoje a gente vai mandar um abraço pro Vlad. Aquela lá, ó. Pro Vlad. O Vlad joga muito. O Vlad, né? O velho é... Veterano. O professor Vlad. O Edu, o Fernando, aí o Márcio, o Rafinha. Vou esquecer algum aí, galera, que não fique bravo depois. Não fique bravo. Mas a memória já tá meio gasta. Aí começa que horas a confraria? E vai até que horas? Hoje é das três e meia, seis horas, seis e meia. E aí depois? Depois um... Chumba. Depois hidratação e carne. Hidrata. Hidrata bem carne. Hidrata e carne. Aham. Tem que hidratar. Hidratar é o mais importante depois, né? Tem que ter hidratação. Senão não pode. Senão não pode jogar. E aí na hora da hidratação, tu fica contando as tuas histórias pros caras? A gente conta, cara. E aí vai todo mundo. O Dinho, o Dinho tá na nossa turma também. Então às vezes eles vêm da praia pra jogar com nós também. A gente começa a contar, né? E sempre tem mais pessoas jogando que a gente convida de fora. E os caras ficam curiosos pra saber. Isso, ficam querendo saber. Não encontra sempre nós, né? A gente fica reservado ali. Daí a gente começa a hidrata e dá aquela resenhada. É bom. É muito bom. Eu sei que quando desliga a câmera, aí as histórias que aparecem. E vem, né, tia? Aparece tudo. Tudo que tu não lembra... Tudo que tu refresca a memória. Não, mas tu contou umas coisas boas. Não, mas foi legal. Foi legal. As histórias que o cara vai aprendendo e contando pra vocês. Eu sempre fui muito reservado, né? Até fazia tempo que era pra vir aqui, né? Putz! Tinha me convidado em não sei quanto tempo atrás, né? Muito tempo já. Foi adiando, adiando. Porque tem um cara que não dá muito em entrevista, né? Pouca, pouca. E hoje tu tá trabalhando com alguma coisa referente ao futebol ou zero? Não, só... Tocando os teus bingos lá no interior. Administrando. Administrando minhas coisas e que tem, que não tem. A gente corre atrás. A gente tem que correr atrás, né? Mas nunca teve nada pra te ir pra bola? Tipo, auxiliar, técnico? Cara, meu pensamento... Não, meu pensamento até é... Até eu tinha conversado com a minha família também. Eu acho que não é o momento ainda. Não é o momento. Acho que daqui a um tempo eu vou pensar. Até por toda a minha experiência, por tudo, por ter passado, por tudo. É isso, é. Muita gente. Então, mas eu acho que ainda não é. A gente tem muita... Queimar uma lenhazinha por aqui ainda, depois começar tudo. Tem que respeitar o teu tempo também, né? Isso, é. Não adianta eu querer fazer uma coisa que eu vou saber que eu vou voltar tudo de novo. Viagem, concentração, todo dia treino. Tem que estar lá, né? É. Então, eu acho que eu não tô pronto pra isso ainda. É, porque é uma responsabilidade que volta tudo aquilo que tu viveu, né? Tem isso. E aí tu sabe a responsabilidade que é tu ter um time grande, porque tu só jogou por barca forte, né, meu? Daí a pressão vai ser maior, né? É. Querendo ou não, a pressão tem ali, ó. Passou por todos os times aí daí. É, mas é assim. Que coisa boa, meu. Mas é legal. Olha aqui, ó, antes de nós terminar essa resenha maravilhosa... Aliás, se inscreva no canal. Pare agora! Eu vou dar cinco segundos pra você se inscrever no canal aí. Adoro isso. Os caras têm que falar dessas coisas. Se inscrever no canal. Ó, pra sobre... Eu comi muito bem. Ah, eu tô legal. Tu come o chocolatinho? Eu sou, eu sou, eu sou. Tu é do chocolatinho? Cafézinho, né? Cafézinho também, chocolatinho. Depois do almoço, aquele... Então, ó, tem um 55... Qual é o que tu... Tem um 70%, um 55, um chocolate. Bota o que tem mais aí, o que tem mais me dá. Ninguém tá pegando. Esse aqui é ninguém. Esse chocolate é maravilhoso. É o famoso 1891, que é a data de... Fim de inauguração, vamos dizer assim, da Neugbauer. Esse é o 1891. Eu vou abrir aqui pra nós. E você também... Cara, esse chocolate é um sucesso absoluto. Deixa eu abrir esse aqui pra nós... Quero te apresentar aí. Eu apresento pra todo mundo. Isso aqui é uma delícia. Só pra gente dar uma... Degustadinha. Eu vou te dar um pra te levar pra tua família, ó. Um pedacinho, um quadradinho aí, pra... Pra aquele docinho pós-almoço. Pós-almoço, cafezinho. Uhum. Ó. Ó, cara. Obrigado, tá? Duda. Adorei, meu. Tá? Tamo junto, hein? Eu sabia que ia ser bom, cara. Cara, tem umas bonezinhas ali, se você quiser. Posso tirar agora. Pega lá, pega ali. Dá ali, tem regalo. Bota o regalito. É, claro. Quem são? Dá, dá o... Pai. Ó, esse aqui é um presente da Big Wolf pra ti. Patrocinador que tá patrocinando eu aí também. Boa. Aí da galera aí, do futebol, do esporte, tudo aí. Vem certinho. Aí, ó. É que nem o teu, né? O que tu tá... É, é isso aí. E esse aqui é o meu. Roca. Com assinatura aí do lado. Legal, meu. Tem os times que eu joguei dele. Eu vi que tu tem aqui, né? É, é assinado ali. Dentro tem os times que eu joguei aí também. Olha, o Midori, o Barcelona, o Dália, o Grêmio, o Inter. Todos aqui. São poucos, né? Tô com o cabeçalho. Cabelo grande. Cabelo. Cabeço não, cabelo. É o cabelo, é o cabelo. É o cabelo. Aí, ó. Bonito, hein, meu? Aí, ó. Ó, o sacolinho pra te guardar. Aqui, ó. Rapazada da Big Wolf. Muito obrigado. Estamos aqui com os bonés da Big Wolf e do Roca. Roca, sem palavras, tá, meu velho? Obrigado, tá? Obrigado de coração. Espero que tu tenha gostado, assim como... Show de bola. Nós gostamos. Se você gostou, se você se identificou com alguma coisa que foi bom, deixe o seu like, o seu comentário, porque em breve tem mais assado pra você com um volantaço desse. Chama-se Fábio Hockenbach. Que a gente volta num próximo assado. Tchau! 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 Tchau!